Muito boa noite para você ligado no Rápido no Ar, está começando mais um podcast Você Pimba, podcast de número 34 e claro, valorizando principalmente os limerenses que fazem sucesso em nosso esporte. No último podcast trouxemos Lucas e Juan, foi um prazer bater um papo com essa dupla sertaneja. E hoje o comendador está aqui, André Zaros, um dos melhores preparadores físicos do Brasil. Pelas medalhas aí você já vê na imagem aí quanto de conquista tem esse grande profissional de 56 anos que ficou marcado principalmente pelo título inédito do Paulista de Jundiaí na Copa do Brasil. Naquela ocasião o Paulista simplesmente eliminou Inter, Cruzeiro e Fluminense. E hoje todo mundo quando fala do Paulista de Jundiaí lembra daquela conquista do André Zaros junto com o Wagner Mancini e com aquele time maravilhoso. Mas o André Zaros passou por diversas equipes, trabalhou fora do país e a gente vai contar essa história hoje aqui no nosso podcast. Bom, primeiro de tudo é um prazer ser seu amigo. Você é um cara espetacular, boa gente, de família, um cara de índole, respeitado na cidade. Bem-vindo ao nosso podcast, meu grande profissional e grande amigo André Zaros. Fala Edmar, boa noite a todos. Obrigado primeiro pelo convite, é um prazer inenarrável estar aqui trocando ideia com você, né? Independente da nossa amizade, acho que isso é o que vale na vida, mas você é um amigo que considera e tem muito carinho por você também. Fernanda gosta de você, a Beatriz te adora. Então, estamos aqui, vamos bater esse papo, contar um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória aí, passar umas horas agradáveis aqui. Geralmente o preparador físico foi um jogador no passado. Aconteceu com você? Você era bom de bola? Não? Não, eu era bom de bola. Eu lembro que eu trabalhava no Bradesco, e aí não vou lembrar muito o ano, eu peguei umas férias e eu já jogava no 20 do Independente, e o Adailton Ladeira era o treinador do principal, e ele me viu treinando, ele falou assim, não, não, você tem que treinar no profissional, e eu passei um tempo treinando com o profissional, e aquele ano a Inter montou, ou Independente, desculpa, montou um time muito bom. E eu treinava com os caras todo dia, e ele falou, não, você tem que ficar, você tem que ficar. Eu falei, pô, que legal, vou ficar então. Aí cheguei em casa, terminando as férias do banco. Ó, mãe, pai, ó, o profissional, o treinador me convidou para fazer parte do elenco, treinar lá no profissional, assim, assim, assim. Filho, você está trabalhando, jogador de bola tem uma vida meia boêmia, uma vida meia desregrada, continua trabalhando e não sei o quê. E aí eu acabei abrindo mão, não, não tenho arrependimento nenhum, eu acredito que se eu tivesse sido um jogador, eu, pela minha vontade, pela minha determinação, eu teria vencido também, né? Mas Deus quis que eu trilhasse outro caminho, e acabei não jogando, daí fui estudar, fui fazer educação física, e aí um dia o futebol ressurgiu na minha vida e estou até hoje. Que posição que você era? Jogava de zagueiro, lateral, fazia um volante ali. Caramba, polivalente. É, já tinha multifunções como hoje. O preparador físico do seu time te elogiava. Ah, quem era o preparador físico do meu time, do Sub-20? O professor de escola, também formado com ação física, mais conhecido como o Bé. Então, a gente sempre encontra, a gente fica trocando ideia, outro jogador daquele time que virou um preparador físico de primeira linha também, o João, que hoje está na Ferroviária, o Joãozinho, o Joãozinho com todo aquele tamanho dele, o João Carlos, era goleiro do nosso time. E a gente tinha um time muito bagante, o Laudenir jogava também, o Lau da Escolinha jogava com a gente, tinha outros garotos, o Dariozinho, do Dario Romeu jogava. O Dadá, um abraço, o Dadá. Fazia um podcast com ele, viu, engraçado. Então, todos esses caras jogavam, mas a gente tinha um time muito bom no Grand São João. Comecei a jogar futebol no Grand com oito anos de idade, a gente tinha um time muito legal, campeão juvenil na cidade, a gente conquistou várias coisas aqui. Que gostoso, que gostoso. Eu lembro do Ismael Pereira, né, o Maé, quando eu fui fazer teste na Inter, ele falou, seu pai é o Edmundo Silva, né? Segue seu pai, vai ser narrador, vai ser jornalista, porque bola não ficou com você. E o que eu fico abismado, André Zaros, é como a preparação física evolui. Vocês não ficam pirados? É. Porque a todo momento vocês têm que estudar, vocês têm que ver as novas tecnologias, os novos aparelhos. Não deve ser fácil hoje ser preparador físico. Tem esse lance, Edmar, de não ser fácil, mas também tem o lance de ser fácil, porque te traz muita informação. Hoje você tem informação demais, celular, computador, televisão, você vai buscar, você tem atualizações toda hora. Eu acredito que hoje a preparação física, ela está num caminho onde ela, porque para mim, o que eu uso muito é o equilíbrio. Uma coisa do old school, da velha escola, com essas coisas mais modernas, com esses treinamentos mais modernos, né? Tudo vai aonde você está, o que você tem de estrutura. Mas eu sempre procuro fazer, da melhor maneira possível, o trabalho de mais excelência que possa existir. Então eu trago um pouco desses dois mundos, né? Mais bola, tem dia que é menos bola, um pouquinho mais da parte física mesmo, né? Para poder, porque hoje o time tem que correr, e correr para caramba, né? Claro que você tem muitas informações, você tem o GPS hoje que te traz todas as informações. Então isso dá um norte muito bom, como carga, direcionamento, intensidade, volume. Mas se você não tem, você tem que ter o feeling, o teu olhar sobre aquilo. Então eu trabalho mais em cima disso. E aí, nessa crescente, nessa gama de informações, a gente vai desenvolvendo com o que a gente tem de melhor. Por exemplo, no passado, eu me lembro, né? Você colocava aqueles sacos pesados nas costas, subia os degraus de arquibancada. Hoje já não, não tem mais isso. Era mais gostoso trabalhar no passado ou hoje? Cara, se você... Saudosismo puro, era mais gostoso, porque no passado tinha mais resenha. Tinha mais conversa. Não tinha celular. Não tinha celular. E hoje, hoje você chega num clube de futebol, próprio Renato Gaúcho falou do Grêmio, que ele proíbe os caras entrarem no vestiário com o celular, porque senão o foco muda, né? As pessoas ficam muito ligadas. Então o passado era mais legal, porque tinha mais resenha, mais brincadeira, mais tiração de sarro. Então qualquer coisinha era motivo dos caras estarem dando risada, estarem felizes. Hoje, para um pouquinho. Mas você está falando de um tipo de um treino, por exemplo, hoje subir escala, todo mundo acha que é absurdo. Você pega treinamentos dos norte-americanos, futebol americano, basquete, os caras sobem escada pra caramba. Então são treinamentos que têm concepção de, ah, é atrasado, mas que hoje vale muito a pena fazer. O preparador físico, Zaros, é visto como um cara chato, um cara que pega no pé. Aí o jogador entra lá, aquela tirissa do caramba, depois de acordar tarde, tomar aquele café, e lá vem o preparador físico puxar nosso treino. Você vê assim? Tem, tem isso. No olhar do jogador, você vê? Porque a gente faz o papel do chato mesmo, o papel do que eles não gostam. Claro que hoje, com os novos treinamentos, você usa muito mais bola. Então você consegue minimizar um pouco isso. Mas ainda tem, porque você cobra, cobra, cobra e vamos, 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 vamos. Porque 90% do desempenho de uma equipe de futebol de qualquer nível, de A até a série D, ou da primeira divisão do Paulista até a quinta divisão do Paulista, é físico. Não tem como. Não tem. Você pode ter um time cheio de craques, mas se eles não correrem hoje, não joga. Você vai pegar um time cabeça de bagra que vai correr mais do que você, e vai levar vantagem do que você, porque é a parte física que manda. Contra a partida, se você tem uma parte física elevada na ponta dos cascos, você tem uma oxigiação melhor de cérebro, você pensa melhor, seu coração responde melhor, seus músculos respondem, suas ações são melhores. Então o seu desempenho, a sua performance passa a ser melhor. Então, e hoje o jogador, com as informações que chegam, que eles veem o mundo inteiro fazendo, ele tem uma consciência melhor. Então isso ajudou, a tecnologia ajudou. Antigamente, o jogador era mais questionável. Ele falava, mas por que temos que fazer isso? Para que aquilo? Fulano não faz, ciclano não faz. Hoje, eles veem que fulano faz, ciclano faz. Então eles começam a dizer, então eu tenho que fazer também. Então, para nós, ficou um pouco mais fácil com a tecnologia. Mas ainda a gente é visto assim, puta, lá vem o preparador físico, é salto, é corrida, é não sei o que, mas faz parte. E outra coisa, o preparador físico é visto como cagueta também? Não. Tipo, não, para o técnico. Você fala, ó, aquele lá está merecendo um banquinho, não está correndo, não está desempenhando um bom futebol. Porque o treinador ouve muito o preparador físico? Ouve. É, vou te contar duas situações muito legais em cima dessa pergunta. A primeira foi quando eu estava no Vitória, da pré-temporada. A gente fez um, cheguei lá em 2008, já fui campeão baiano, daí a gente ficou para fazer a pré-temporada para o campeonato baiano de 2009. E a gente fazendo a pré-temporada, o Mancini chegou e falou assim, ó, o time vai jogar baseado na performance física. Então você que vai escalar o time. Então quem são os melhores que estão, hoje que estão melhores? Esse, 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 esse. E o time ia lá, pum, corria, ganhava. Próximo jogo, agora esse já melhorou, esse já melhorou. É, então a gente começou a ajudar o Mancini até o time estar homogêneo, né? Para poder desenvolver o campeonato. E outra situação que a gente, o preparador físico só, na minha visão, só pode interferir no jogo, é você olhar e falar assim, puxa, tal jogador está cansado. O treinador, ó, o nosso número 10, nosso número 11, o 8, 5, já está cansado, porque é melhor trocar, porque ele não está desempenhando mais. Então é o máximo que a gente pode, ou quando o treinador pergunta alguma coisa para a gente. Mas se não, é bico calado, olhar o jogo, ajudar, gritar, incentivar, né? Então nessas situações que a gente é acionado. Bom, é difícil ser limeirense, Zardo, porque a gente sempre fala, né, que Limeira tem tanto profissional bom, mas tanto profissional bom, que às vezes santo da casa não faz milagre, né? E eu sei o quanto você sofre com isso. Por exemplo, você está no Independente desempenhando um grande trabalho, ao lado do meu grande amigo Ângelo Foroni, mas, por exemplo, a Inter numa série A1 do Campeonato Paulista, com possibilidade de ir para a Copa do Brasil, numa série D do Brasileiro, e um dos melhores preparadores físicos do Brasil está aqui do ladinho do Limeirão. Você sofre com isso, Zardo? Não, não sofro, Edmar. Mas você lamenta? Não lamento também. Você não entende? Aí sim. Pô. É, eu não entendo, porque eu acho que é questão de convite, é questão de trocar ideia, e eu respeito as decisões das pessoas. Todo mundo tem o direito de escolher. A Inter tem o direito de escolher os profissionais que ela quer trabalhar. E eu acho que ela está certa nisso. Se não for a minha vez, beleza, vai ter uma outra, vai ter uma outra. Quando eu parar, paciência, parei e acabou. A única coisa que me incomoda foi, em 2016, que quando eu tinha praticamente parado com o futebol, eu trabalhava com a minha irmã no escritório, e eu estava lá numa boa... O Bagatela, que era até então um diretor, e é muito amigo meu, muito amigo meu, gosto muito do Marco Bagatela, me ligou e falou, André, você precisa vir ajudar a gente. Falei, Marco, não dá, estou trabalhando, estou fora do futebol. Não, não, pelo amor de Deus, vem ajudar, que a Inter vai cair, nós não podemos deixar esse time cair para a quarta divisão. Então, falei, tá, deixa eu conversar aqui com a minha irmã, que é a Simone, para a gente ver. Falei, Simone, é assim, assim, meio período, joga toda quarta e sábado. Então, falou, não, pode ir, que eu gosto de ir no jogo, a gente gosta de assistir o jogo, vai lá, vai lá. Falei, é um mês só. E fui ajudar a Inter em 2016, aí comecei com o Parraga, o Parraga acho que jogou, fez mais um jogo, perdeu, caiu fora, veio o João Valim. E aí, se enturnei com o João Valim, conseguimos salvar a Inter naquele ano, que não caiu. Último jogo lá em Dayatuba, contra o Primavera 2, que sofrimento. Sofrimento pra caramba. Gol do Gustavo e do Wesley. É, o jogo mais importante foi a vitória contra o Comercial, de 4x2 também, no Limeirão, um domingo de manhã. Foi, foi. Né, esse jogo foi importantíssimo, se a gente não ganha esse jogo do Comercial, acho que a gente não conseguiria ter forças. O Léo, que era do Guarani, acabou com o jogo. É, o Léo foi campeão comigo na Copa do Brasil, em 2005, fazendo um dos gols da final. Enfim, beleza, terminou, não caiu, voltei pro meu trabalho, legal. E quem virou presidente da Inter? Celso Potec. E nós temos apartamento no mesmo prédio. E a gente se encontrou duas vezes numa reunião de condomínio. E numa dessas reuniões, ele veio, pô, não deixa a Inter cair, pelo amor de Deus, e não sei o quê, não sei o quê. Falei, não, Celso, não vai cair, fica tranquilo. E não caímos. Passou, depois dessa não queda da Inter, passou um mês, mais ou menos, teve uma reunião de condomínio de novo. E aí a gente se encontrou. E ele veio, pô, obrigado, a Inter não caiu, obrigado pelo que você fez. Falei, não, está legal, está tudo bem, não sei o quê, até então. Aí ele pegou e falou assim para mim, você faz parte do nosso projeto, eu conto com você no nosso projeto. Falei, pô, legal, é só conversar, nós estamos aí, quero ajudar. Beleza, estou esperando até hoje. Meu pai. Fazer parte desse projeto. Mas como é que foi trabalhar com o João Alim? Não deu liga? Deu liga, só que o João sempre teve a comissão dele, e ele deixou bem claro, eu tenho a minha comissão, se eu ficar, eu vou trazer, que foi o Luiz Fernando, depois que veio, o Alex, treinador de goleiro, ele só trouxe o Guilherme, que era o auxiliar, como eu já estava, então ele não quis mexer, falou, o pessoal, o Bagatela pediu, já tem um preparador físico aqui, continua, que eram quatro jogos, que faltavam quatro, cinco jogos, foi um mês de campeonato. E aí a gente acabou fazendo. Mas o João, a gente não tinha tanta amizade como temos hoje. E aí ele acabou optando. E aí você, eu já perguntei para o João, por que ele nunca me convidou? Ele falou, ah, porque o Celso falou que eu podia trazer a minha comissão, eu pergunto para o Celso, o Celso falou que foi o João, enfim, ponto final. Você se sentiu traído? Não traído, me prometeram. Decepcionado. E aí você me promete. E você não teve mais nenhuma reunião de condomínio? Depois? É, eu não encontrei mais. Tive, mas o cara não foi. Entendi. Mas depois que ele contratou o João, quando chegou a comissão, eu liguei para ele e perguntei, mas e aí? Você falou isso e isso para mim? Eu já deixei meus compromissos de lado. É, ele falou assim, não, até a minha irmã falou assim, não, se você ficar na Inter é tranquilo, você fica meio período aqui no escritório, meio período na Inter, estava tudo certo. E para mim era muito bom, porque eu queria tirar um pouco o pé do acelerador, estava recém-casado, minha filha ia nascer, eu falei, pô, arrumar um emprego aqui em Limeira, ser um auxiliar na Inter estava ótimo para mim, ótimo. Auxiliar da casa, tranquilo, ajudava quem estivesse ali, eu não tenho vaidade nenhuma em ajudar, em transmitir meus conhecimentos para alguém, não existe isso, eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que ser isso, não, não tem que ser nada, eu tenho que trabalhar, porque com o trabalho eu tenho que sustentar a minha família e assim vai. Então, para mim, seria muito legal eu ter ficado ali, um auxiliar tranquilo, da casa, saia a comissão, entrava a comissão, a gente ficava ali ajudando, custo zero, sem moradia, sem nada. E você participaria desse grande boom da Inter, porque o João Valim depois sobe de 2017, para 2018, para 2, 2019 ele consegue o acesso na Batalha do Barão, nesse meio termo, vice-campeão da Copa Paulista, participação na Copa do Brasil, quer dizer, os aros estariam participando de tudo isso. E o que eu sinto também, aí é o sim, mas assim, que eu percebo, eu podia ter conhecido o Carpine, Puxa, é verdade. O Vinícius Bergantin, de repente, podia ter feito uma parceria, Oscar, pô, o cara trabalha bem, eu vou te levar. Eu podia ser o preparador físico do São Paulo hoje, se o Carpine tivesse me conhecido quando ele teve. Enfim, não tenho arrependimento, não tenho lamentação, não sou magoado, mas tem um monte de ponto de interrogação na cabeça. Não, não tenho ponto de interrogação. Desde quando você deita assim no travesseiro, você fala, podia ser assim. Eu acho que assim... A trilha teria sido outra. Eu acho que eu tenho esses pontos com o Mancini, com o Wagner e Mancini. Eu tinha que ter sido um pouquinho mais maleável na época que eu trabalhei com o Mancini, menos taxativo, menos chato, menos chato. Você achou que você era muito chato? Muito chato. Eu, pessoalmente, eu era muito chato. Exigente? Exigente demais. Eu queria que as pessoas pensassem igual a mim. Eu também tenho esse defeito. E esse foi o meu erro de quando eu estive com o Mancini, ascensão com o Mancini, de ter assim... E hoje eu vejo muito menos, mas muito menos pelo em ovo. Mas muito menos. Você deixa relevar muitas coisas. Ah, cara. Hoje é assim. A sua experiência fala mais alto hoje. Exato. Exato. É tipo assim, por exemplo, agora lá no Independente te apresentamos, eu com o Anjo falo assim, pessoal, é o seguinte, quem quer treinar, treina. Quem não quer, valeu. Um abraço. Eu não vou ficar me desgastando com vocês. Se fosse no passado, já batava dura. Você está pensando que isso é o quê? Vamos treinar. Vocês são pagos para isso. Vocês são não sei o quê. Eu acho que hoje todo mundo tem que ter sua responsabilidade. Então, eu precisei, depois de 2010, quando nós terminamos, eu estava no Guarani com o Wagner. Nós caímos da Série A para a Série B do brasileiro. Aí, em 2011, ele foi para o Ceará, me ligou e falou, não vou te levar mais, segue a tua vida, obrigado pelo que você fez, tudo. E eu passei dois anos assim, pô, que sacanagem, que não sei o quê, não sei o quê. E eu falei, não, espera aí, ocupado sou eu. Eu que tenho que me melhorar como pessoa, como profissional, buscar mais conhecimento, mas ser mais equilibrado, ser um cara que vê menos coisas e enxergar mais coisas positivas. Então, eu sempre venho nesse processo de 14 anos agora, vai começar o 14º ano, de melhoria como pessoa, de ter mais paciência, de relevar mais as coisas. e agora esse ano, tem um ano que eu estou na escolinha lá do nosso clube, então, tem me ajudado muito com as crianças, você tirar um pouco o pé do acelerador. Cara, você é um professor legal demais, cara, a criançada te adora. Ah, eu acho muito bacana, criança é muito divertida. bonitinho, eu lembro do lançamento, que o mascote da Inter foi lá, o Anderson foi lá, o Vitor Moura foi lá. Uma escolinha que tinha em torno de 60 alunos, hoje estamos com 150, 170 alunos, e com fila de espera, fila de espera, fila de espera. E essa boa campanha da Inter, ajuda também? Ajuda, nossa, os moleques são fanáticos pela Inter. Vão no jogo? Alguns jogos eles vão, vão espontaneamente, alguns jogos a escolinha é convidada aí para entrar, e a gente tem uma equipe lá muito legal, né? Eu, o professor Luiz Rebolo, o professor Lucas e a professora Gabriele são muito legais com a criançada, a gente se diverte, pega no pé, tem disciplina. Todo dia. Todo dia. Mas é dividido por sub, por categorias, né? Então a gente vai do sub 7 até o sub 15. Então são, todo sub tem dois, então é 7, 9, 11, 13, 15. Então todo sub tem o seu horário, duas aulas por semana. O 7, por exemplo, você solta a bola e seja o que Deus quiser? O recado é muito... É, o 7 é 7, 6, 5 e 4. É muito elétrico. Eles não param, então é muita brincadeira, brincadeira mesmo, lúdica, pega-pega, manda de rua, brincadeira, aí põe bola, não sei o que, aí vem a parte de fundamento, condução, controle de bola e termina com o jogo. E aí você solta a bola e deixa eles correr para um lado e para o outro. E o gramadinho lá é muito bom, a estrutura que o nosso clube dá é muito legal. Tá legal. Você falou da Internacional e eu sou favorável, eu gostaria que a Inter tivesse uma comissão técnica permanente, mudando apenas o treinador, mas tivesse o preparador físico da casa, o preparador de goleiros da casa, Magner Mora, que é um limerente, fazendo um grande trabalho, enfim. E, curiosamente, você começa na Internacional, seu primeiro time é o Leão, 1991, e trabalhando simplesmente com o Lever Kup, que é o terceiro treinador que mais comandou a Inter na história, o primeiro é o Paçoca, o segundo é o João Valim, aliás, é o quarto, porque o primeiro é o Pepe, o segundo é o Paçoca, o terceiro é o João Valim, e o quarto é o Lever Kup. Como é que foi trabalhar com o Lever Kup e como é que foi para você em 1991, lá atrás, e tinha os cabelos pretos ainda, trabalhando no Leão? Foi, cara, foi uma experiência incrível. A ideia foi o seguinte, eu terminei a faculdade em 1990, me formei, e já estava trabalhando na área, não de futebol, mas trabalhava em academia, dava aula em escola, e comecei a entender o mundo da educação física, o que eu poderia fazer, e o que eu ia escolher para a profissão. E aí, minha ideia, como eu gosto muito de criança, minha ideia era ser professor de natação. O quê? É. Falei, ah, vou ser professor, porque eu fiz, fiquei um período de estagiário na prefeitura, dando iniciação, eu gostava demais, criança, água, era bem legal. Falei, vou partir para esse mundo. Aí, me formei e tudo, eu falei assim, caramba, mas eu preciso experimentar, tem mais coisa. Fui trabalhar de recriação, hotel, enfim. O presidente da Inter era o Zequinha Rebeck, um grande amigo meu, tenho maior consideração por ele, pela família inteira do Zequinha, adoro todos eles. Aí, liguei para ele, falei, Zequinha, acabei de me formar, gostaria de fazer um estágio, conhecer um pouco do futebol, não sei o que, trocar uma ideia, ele falou assim, André, acho que o seu falecido Raul Caram, está precisando de um preparador físico na categoria de base, eu não me lembro se era no 17, ano 20, uma coisa assim, vem aqui conversar, de repente você se acerta, começa a trabalhar aqui, você vai ver se você gostar, se fica com a gente, se não, foi legal. Falei, tá bom, eu vou. E eu fui. Estava lá o seu Raul, o seu Aécio, o seu Aécio, falecido também, me acolheram muito bem, ó, temos isso aqui, você quer? Aécio Boaventura. Isso, quero, falei, quero, mas eu não sei muita coisa, não, vai tocando aí que dá certo fazer, e aí eu lembro, eu conto muito essa história, eu assisti o Globo Esporte para ver como que era, o que os caras faziam de aquecimento, para eu poder fazer, né, aquecimento com os caras, aí nisso foi, foi aqui, daí teve, o Campeonato Paulista ia ser no segundo semestre, e aí a gente tinha a Copa BH, daí eu fui com o time para a Copa BH, era o Robertinho, o Pedrinho pegou, o Pedrinho do Grã pegou para a gerencial sub-20, daí colocou o Robertinho, colocou eu, a gente foi para BH, voltamos, no que nós voltamos, eles trocaram toda a comissão que ia vir, a comissão do Levir, sobrou um preparador físico que estava lá, que era de Ribeirão, ele era da polícia, do exército, ele tinha um bigode, é que eu não lembro o nome, mas vocês saberiam quem era, e eles falaram assim, vai ajudar o cara, no profissional, beleza, eu comecei a ajudar, estava chegando os jogadores para aquele lá, de repente os caras mandaram o cara embora, aí viraram assim, você que vai tocar, aí chegando o Guga, Gerson, Paulo da Pinta, Daniel Fração, Josué, Josué, chegando os caras, Silinho, Silinho, os caras para dar treino, eu falei, pai do céu, o que eu faço? Cheguei os caras, eu cheguei, falei assim para os caras, falei assim, pessoal, me jogaram isso aqui, eu não sei, professor, vamos para a academia, leva a gente para a academia, o time não está formado, vamos na academia, descemos, corremos no campo, e está ótimo, e eles foram me ajudando, a gente ia para a academia, fazia um trabalho, porque era cinco, seis jogadores só que estavam chegando, aí a gente ficou lá uns 15 dias, aí chegou o Levir, com a comissão que trouxe o Rodolfo, e ele me viu, não me conhecia, nada, falou, você vai ser auxiliar do Rodolfo, quero você na minha comissão, trabalhando, e aí o Rodolfo me ajudou, me ensinou muita coisa, eu prestava muita atenção, e fizemos um trabalho, e subimos, já foi o meu primeiro acesso, a Inter subiu, daí tinha Olica também, então subimos, falei, pô, que legal, falei, pô, vou continuar, Edmar, estou tranquilo. o cartão de visita foi? favorável. Beleza, aí trocou a diretoria, entrou o Frangão como presidente, e aí eu agradeço, eu encontro com o Leandro, e agradeço até hoje o que eles fizeram por mim, me mandaram embora, né, me mandaram embora, porque, ah, está trocando, vai trocar todo mundo, o senhor Oeste chegou, falou assim, ó, desculpa, mas eles vão trocar todo mundo, você faz parte da troca, eles querem renovar tudo, falei, tá, tranquilo, vou para casa, primeiro ano, não sabia de nada, né, aí eu falei, o que que eu vou fazer, né, vou voltar para a natação, vou voltar, falei, pô, mas futebol é tão legal, é tão gostoso, aí estou em casa, toca o meu telefone fixo, não tinha celular, não tinha celular, toca o telefone fixo, quem era que estava me ligando? Guto Ferreira. O Gordiola. O Gordiola. Pô, André, tudo bem? Aqui é o Guto, eu trabalho aqui no 15, a gente queria contar com você aqui, trabalhar aqui no 15, de Piracicaba, tenho acompanhado, gostei, achei que você é um cara bacana, um cara legal, bom trabalhador, não sei o que, se quer vir, vem aqui conversar, fui lá, conversei, comecei no 20 já, ele era do 17, mas eu e ele somos muito parceiro até hoje, somos muito amigos, tanto a entrevista que nós fizemos lá na rádio com ele, top, você viu, e daí deslanchou a minha carreira, então por isso que eu agradeço, eu encho o saco do Leandro da Casa das Camisas, falo, pô Leandro, a melhor coisa que o seu pai fez, foi ter me mandado embora. Eu ia te perguntar se foi ironicamente que você falou, porque você falou agradecer por uma demissão, é que a demissão te fez dar um passo para frente ainda. Para frente, e abriu o porte, daí eu fui para o 15, outro acesso em 94 com o 15, fazendo parte da comissão do Paulo Marcos, e aí eu conheci o cara que me ensinou tudo, que eu tenho a maior gratidão, que é um preparador de ofício, se chama Luiz Carlos Brollo, ele é de Jundiaí, esse cara me ensinou tudo, tudo, eu converso com ele até hoje, vou à casa dele, conheço minha filha, conheço minha esposa, conheço os filhos dele, tudo, esse cara me ensinou tudo, teve a paciência, André, isso é para isso, isso você faz assim, esse faz desse jeito, esse cara simplesmente passou 19 anos no Japão, ganhou tudo no Japão, tudo, tudo, foi para o Guarani, saiu do 15, foi para o Guarani, do Guarani foi para o Japão, ficou 19 anos no Japão, ganhando tudo, então esse cara eu tenho a maior consideração, que legal, que bacana, e aí minha carreira deslanchou, e aí você chega no São Paulo, futebol clube, quer dizer, da Inter para o 15 de Piracicaba, do 15 para o São Paulo, e aí você novamente tem a oportunidade de trabalhar com o Guto Ferreira, com o Lisca, Lisca 2, meu querido amigo, olha como eu queria entrevistar o Lisca, porque ele deu bobeando, agendamos com o Lisca, e não fizemos o homem, é ponta firme, é ponta firme, porque eu tentei falar com ele, depois ele falou, ah, mas aí não deu certo, aquele dia, mas não vai faltar oportunidade, quem sabe a gente faça um podcast com ele um dia, pô cara, você vai ver, ele é espetacular, eu gosto muito dele, ele é espetacular, eu só acho que ele não vai para frente, por conta do doido, se ele tirasse o doido, e ficar só Lisca, eu acho que ele teria, mas já pegou isso nele, não tem como tirar, porque ele pegava, aquele mascote do Ceará, ele punha a cabeça do mascote, saiu do hospício, tem que respeitar, respeitar, Lisca doida, Ceará, se lê, cara, a história do Lisca é muito legal, cara, porque assim, nesse meio tempo, até chegar no São Paulo, eu passei por um time chamado Garça, Futebol Clube, que foi muito legal, porque eu conheci um outro grande amigo, que já faleceu, chamado Eduardo Silva, era um preparador físico, era o preparador físico do Mano, até ele falecer, ele acompanhava o Mano, e esse cara, nós trocamos muito, moramos juntos, trocamos muita ideia, é outro cara que eu tenho gratidão, e eu tenho certeza que ele está lá em cima, muito bem, a gente se conheceu num jogo da Inter, num jogo de preliminar, nós jogamos contra, Olha só, Inter e Novo Horizontino, em 91, aí subimos para assistir o jogo principal, e por obra do destino, sentou um do lado do outro, aí trocando ideia, eu sou o André, eu sou o Eduardo, eu sou o preparador, eu também sou, eu sou o Daíno, que legal, qual o seu telefone fixo, vamos trocar ideia, aí ele me arrumou para ir para o Garça, que era um esquema de japonês fortíssimo, e eu fiquei dois anos lá, enfim, e aí o Guto, conheci o Guto em Piracicá, e o Guto conheceu o seu Clóvis, que era um coordenador gaúcho, porque ele trabalhou no Inter, e eles levaram toda a estrutura, uma mentalidade para o São Paulo, foi contratado Medina e o seu Clóvis, e aí o seu Clóvis começou a buscar os caras que ele conhecia, ele já me conhecia, daí foi buscar eu, buscou o Guto, buscou todo mundo, e trouxe para trabalhar no São Paulo, e aí eu ganhei essa medalha, que é um torneio internacional, ganhamos do seu Vasco na final, o Vasco perde tudo, do dente de leite ao Mundial de Clube, agora para o Novo Iguaçu, tem uma ideia, o Cacá não jogava ainda no nosso time, o Cacá era do sub-15, então a gente foi campeão juvenil, pelo São Paulo, teve vários caras expoentes, o Marcelo Oliveira, que virou treinador agora, que se chamou Oliveira, ele que fez o gol até, ele era do Vasco, daí ele veio para o São Paulo, nós ganhamos na semifinal do Grêmio, que era de Ronaldinho Gaúcho jogando, e o Guto era o treinador, fomos campeões, foi muito legal, foram três meses no São Paulo, que foram bacanas. Bom, e aí chega o grande time da sua vida, o Paulista de Jundia, você tem que ter um busto lá, Andrés Aras, como você é respeitado, até parece que você, é cidadão jundiaiense? É, gostaria, cara, eu acho assim, é o que você falou, como que eu me sinto sendo limerense, né? Jundiaia é uma coisa que está no meu coração, e até ontem surgiu aí um comentário, talvez o Paulista, não sei o que, falei, o Paulista é demais, o Paulista mora no meu coração, é, aonde foi parar o Paulista. Nesse meio tempo eu fui, que eu saí de São Paulo, eu voltei para a Garça, fiz um trabalho, subi, eu tenho dois acessos no Garça, é, nós saímos da B1B, fomos para B1A, da B1A, fomos para A3. O Garça enfrentava José Bonifácio, São Simão, Andradina, meu Deus do céu, era só, era terrível, eu fazia o Rio Claro naquela época. Sim, eu viajava para caramba. Primavera, era da B1B, os times da Baixada, Guarujá, enfim, e a gente ia, porque eu sempre tive uma concepção comigo, eu falava assim, eu preciso abrir porta, por isso que eu aceitava os convites, eu não media assim, ah, você vai para lá longe, não, eu vou porque eu preciso abrir porta, eu preciso aprender, eu preciso desenvolver, que vai chegar uma hora que isso aí vai me ajudar muito. Então, eu ia, vamos, solteiro, não devia nada, tinha meu pai e minha mãe, então... Mas aí você chegava em cada estádio, cada vestiário, cada estrutura, beliche, tudo detonado, comido de cupim, é, cheirando mal, paciência, mas não mudou muito de hoje, até hoje, não mudou muito. Aí eu fui, fui, saí de São Paulo, daí eu fui para, o Guto me indicou para um time em Santa Catarina, chamado Blumenau, Futebol Clube, eu fui lá. Tem uma camisa do Blumenau, você quer ver? É, desenvolveu, desenvolvemos lá no Blumenau, é, o primeiro turno, nós ficamos entre os quatro melhores, quase fomos para a final, contra o Figueirense, foi um ótimo trabalho, fiquei quase um ano lá, quando eu voltei, para cá, aí o Guto me convidou para ir para Portugal, é, vamos para Portugal, você vai para Portugal comigo, não sei o que, Guto, mas você acabou de me indicar para o seu Clóvis, para ir para o Et, para o Paulista, e eu já dei a palavra lá, já acertei, mas quanto que nós vamos ganhar? Ah, vai ganhar isso, eu falei, mas o que eu vou ganhar lá fora, é o mesmo que eu estou ganhando aqui no Brasil, e como que eu vou falar, não? Ah, você que sabe, não sei o que, não sei o que, falei, Guto, eu vou ficar no Paulista, e isso ele me enxaco até hoje, falei, é, você preferiu ficar no Paulista, você não quis ir comigo? Você se arrependeu ou não? Não, não tem arrependimento, depois eu conto, só tenho um arrependimento no futebol na minha vida, um, eu vou te contar, mas é um só, esse eu não me arrependo, porque eu fiz uma escolha, e fiz uma escolha correta, eu podia ter escolhido o Guto, podia ter ido com ele para Portugal, ficado lá um mês, dois meses, três meses que ele ficou, voltaram, ser o preparador físico dele, até hoje, poderia, teria esse caminho, não poderia ter dado nada certo, o Guto foi, voltou, não quero mais trabalhar, vou arrumar outro, ele foi para o Mogi, daí ele ia conhecer o outro cara, que é o Juninho, que está com ele hoje, não poderia ter acontecido isso, eu escolhi ir para o Et, fui para o Et, uma estrutura, o Et comprou todo o Paulista, a gente morava em Valinhos, uma estrutura gigantesca, enfim, e foi, aí, dois mil, sendo o Et, fui campeão brasileiro, fui campeão, aí eu ganhei. Nós vamos mostrar a imagem, tem três fotos que a gente separou do Paulista, a uma, a dois e a três, a gente vai mostrar e você vai falando. Essa aí, essa aí é campeão paulista. Olha o Giba, olha o Macarrão lá atrás, rapaz. Exato. Wilson Macarrão. Olha só, daqui, da esquerda para a direita, eu sou o primeiro, atrás de mim, Jacenir, lateral esquerda do Corinthians. Ronaldo Giba, Marcelo Guirei, Jacenir, Wilson Mano Tupanzini, Neto Fabinho e Paulo Sérgio, esse era o time de 90 do Timão. De novo essa foto aí, vamos ver. Volta a sua foto, vamos lá, Zaros, Jacenir, Giba, Giba, falecido, Giba natural de Corderópolis, Macarrão, Wilson Macarrão, goleiro, professor Lino Fachini, preparado Fachini, lembro dele, professor Bracali, treinador de goleiro de bigode, e o último é o médico, o doutor Dagoberto, a maior figura que eu já vi nesse futebol. Caraca. Aí a gente foi campeão em cima da Paraguaçuense, em Jundiaí, e fomos campeões paulistas nesse ano. 2001. 2001. Série A2. Série A2. Aí quem era o treinador de Paraguaçu era o Ferreirão. Pum. E aí veio todo, porque, ah, porque o time, vocês vão perder porque o juiz está comprado, porque ele já comprou, só que o nosso time era muito bom, cara. Era Wagner Mancini, era Luiz Carlos Goiano, Dedimar, era um timaço, cara, timaço. Aí já é a Copa do Brasil, isso aí já é depois, 2005. Mas naquele ano ainda, aí veio, aí naquele ano eu ganhei essa medalha, que é a minha primeira medalha da CBF. Olha só. Campeão brasileiro, campeão da Série C, 2001, campeonato brasileiro. Olha, que puxa medalha, hein? É. Foi no mesmo ano, com aquela mesma comissão, nós ganhamos do Mogi Mirim, num jogo final, Marcinho, aí era Marcinho, Nenê, Wagner Mancini de novo, ergueu mais um troféu, o Anderson Batatais, aí a gente ergueu, fomos campeões brasileiros naquele ano, com aquela comissão. Então, em um ano eu ganhei um paulista, e um ano eu ganhei um campeonato brasileiro. Eu era auxiliar, não tem demérito nenhum, eu era auxiliar, mas eu ajudava muito ali, a gente trocava muita ideia, o que você acha disso, o que você acha daquilo, e a gente fez todo um trabalho. Foram quatro anos no paulista, chamado Nietzsche, e aí veio o principal título, que é a foto que nós mostramos, e a Copa do Brasil. São duas imagens, e eu estava vendo aqui, você relembrando, a Copa do Brasil, o paulista tira o Juventude, o Figueirense, o Botafogo do Rio, o Inter de Porto Alegre, perde de 1x0 do Beira Rio, ganha de 1x0 em Jundiai, ganha nos pênaltis, o Cruzeiro na semifinal, 3x0 para o Paulista em casa, e depois perde no Mineirão, 3x2, e a final contra o Fluminense, 2x0 para o Paulista em Jundiai, e como o jogo foi em São Januário, casa do Vascão, 0x0. Rapaz, nenhum mais otimista torcedor do Paulista esperava o título da Copa do Brasil, e tirando verdadeiros gigantes do futebol, como o Botafogo, o Inter, o Cruzeiro e o Fluminense. Edmar, só deixa eu mostrar a medalha, essa é a medalha da Copa do Brasil. Que espetáculo, Zaros. Então, está escrito aqui atrás, se você quiser dar uma olhada, fique à vontade. A história da Copa do Brasil é muito legal. É muito legal, porque assim, graças ao Zete, ao Fernando, preparador físico, ao Biazoto, eles foram vice-campeões paulistas em 2004. Perderam a final para o São Caetano. No Pacaembu. O primeiro jogo foi em Araras, e o segundo foi no Pacaembu. E com esse vice-campeonato, ganhou-se a vaga na Copa do Brasil, do ano seguinte. E eu estava em casa, de boa, sem nada, em 2004 ainda, era duas horas da manhã, num sábado, dia 15 de março de 2004, eu no computador, batendo papo com o mundo inteiro, duas horas da manhã, meus pais dormindo, só morava, eu e com meus pais, a minha irmã já casada, meu irmão já casado, cada um com as suas casas, e eu morando lá com eles, estão lá batendo papo, bonitão, tocou o meu telefone, aí já tinha celular. Tocou o telefone, duas horas da manhã, eu, alô, oi André, tudo bem? aqui é o Eduardo Palhares, presidente do Paulista. Eu, Eduardo? Ele falou assim, é, o Eduardo, o presidente do Paulista, o Eduardo, tudo bem? Por favor, aconteceu alguma coisa? Não, não, fica tranquilo, não aconteceu nada, estou te ligando agora, porque o Zete acabou de acertar com o Guarani, foi para o Guarani, levou toda a comissão, e nós vamos montar uma nova comissão, e eu quero que você venha ser o preparador físico. eu fui, fiquei lá de 98 até 2002, saí em 2002, e voltei em 2004, 15 de março de 2004, um sábado. Aí ele, falei, verdade, ele falou assim, verdade, vem aqui, nós queremos você, o Moisés, falecido Moisés, outro pai na minha vida também, um supervisor, que é do Paraná, ele deu muita moral para você, o Bracali, que está naquela, querem você aqui, a gente acredita no seu trabalho, você ficou com a gente aqui muito tempo, vem para cá. Falei, beleza, quando que eu tenho que me apresentar? Segunda-feira, assim, assim, falei, ó, tenho que levar meus pais para o médico em São Paulo, e na volta eu passo, ele falou, na volta você passa em Jundiaí, e aí eu perguntei, quem vai ser o treinador? Ele falou assim, não, não vou te falar, vai ser uma surpresa. Falei, sério? Falei, não, vai ser uma surpresa que você vai gostar muito. Beleza, demais. Eu desliguei o telefone, eu nem sabia quanto que eu ia ganhar, cara, eu saí correndo, mergulhei, eu estou, me emociono, meus pais dormindo, e eles assim, pai, estou empregado, mãe, estou empregado, vou voltar para o futebol, e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que. Pô, que legal, filho, aonde? Lá em Jundiaí, assim, assim, vou ser o primeiro agora, e pai, nossa, mas você vem acordar, disse, eu não tinha que acordar vocês, falei, nem sei, vou conseguir dormir, beleza, aí fomos para São Paulo, levei eles no médico, minha mãe no médico, meu pai no outro, fizemos os exames, voltamos, paramos Jundiaí, e já foi a apresentação, nossa, aí, estou lá sentado, esperando, quem que entra como treinador? O Wagner Mancini, eu falei, não acredito, ele falou, André, somos nós, vamos embora, mas como é isso, Wagner, ele assim, André, eu liguei para os caras, que eu queria voltar a jogar, terminar, porque estava no Ituano, um negócio assim, e eu queria fazer mais um ano aqui no Polo de Jogar, e os caras, o presidente, o Pitico, que é diretor do cartório, o dono da rede Passarela inteira, me convenceu, que eram os diretores, que eram o vice-presidente, me convenceram, que eu tinha que ser o treinador, que eu tinha perfil, e eu conversei com a, hoje é separado da Paula, conversei com a Paula, falou, pega, abraço aí, o André está junto, os caras estão, vai todo mundo junto, você está em casa, aceitei o desafio, vamos fazer, falei, vamos, bora, pegamos, fomos, estreamos, isso foi, dia 15, dia 17 de março de 2004, uma semana, no final de semana, 22, estreamos contra o São Raimundo, lá de Roraima, do Amazonas, campeonato brasileiro, da série B, ganhamos de 1 a 0, do falecido, foi da ponte, um de bigode, Vanderlei Paiva, treinador da Inter, dos bons, treinador, ganhamos dele, com o gol do Asprila, um negão forte, professor, que fala com uma vozinha, assim, um negão desse tamanho, mas uma vozinha fina, ganhamos com o gol do Asprila, aí acabou o jogo, eu olhei, ele falou assim, André, você viu, nós ganhamos o jogo, mas você viu com o gol de quem do Asprila, nós estamos predestinados, e nós não subimos esse ano, para a série A, por detalhes, então, nós fizemos uma boa campanha, na série B, que o, o Zete foi para o, para o Guarani, para o Guarani, aí, 2005, Copa do Brasil, fomos bem no Paulista, montando o time, fomos bem, fomos bem, com quem que a gente vai estrear na Copa do Brasil? Com o Glória de Vacaria, era a estreia, era com o Glória de Vacaria, o Dalman assim falou, pô, acho que dá para a gente passar a primeira fase, porque depois, a coisa vai ficando difícil, né, e o nosso time, molecada, ninguém conhecido, dá para lembrar o time? Vou lembrar o time campeão, vai, Bracali, no gol, Rafael Bracali, formado em Jundiaí, Lucas, lateral direito, formado em Jundiaí, no Paulista, Anderson Batatais, que veio, Dema, outro zagueiro que veio, Fábio Vidal, ou Julinho, os dois formados em Jundiaí, meio campo, Amaral, jogou no seu Vasco, você tem a camisa, formado em Jundiaí, Fábio Gomes, formado em Jundiaí, Cristian, formado em Jundiaí, ex-Corinthians, ex-São, Flamengo, isso, o Fábio Gomes, ex-Palmeiras, ex-Palmeiras, beleza, o Julinho, lateral esquerdo, ex-Corinthians também, também, e o Vidal, ex-Ceará, aí, Marcinho Mossoró, depois Inter, Portugal, Infernal, Léo Aro, ex-Guarani, e Jefferson, o André, que fazia o centroavante, aí chegou o Juliano, do União São João, que fazia o quarto homem por dentro, né, então esse era o time, aí tinha no banco, Vitor, ex-Atlético Mineiro, Hever, ex-Atlético, Flamengo, e os outros garotos, que eu não vou lembrar o nome aqui, é um time desconhecido, completa, molecada, sua base, 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 e esse foi o segredo? Foi o segredo, Edmar, aí nós tínhamos um cara muito diferente, que se chamava Ricardinho, o meia moreninho, que jogou no São Paulo, Palmeiras, meu amigo Ricardinho, Ricardinho jogava demais, e foi muito interessante, que quando o Mancini chegou, ele começou, ele foi buscar o Anderson, que jogou com ele, ele trouxe o Vidal, que jogou com ele, que já não estava mais no Paulista, ele trouxe o Vidal, o Vidal foi bem no Oeste, e aí a imprensa soltou uma manchete assim, Mancini traz seus amigos para 2005, sempre tem isso, enfim, vamos estrear com o Glória, beleza, acho que dá para passar, vamos passar, boa, vamos fazer, vamos fazer, aí o Glória desistiu, aí quem entra? Hum, Juventude, Juventude, então se você olhar, foram seis times da Série A do Brasileiro, sem dúvida, seis times da Série A, puta, Juventude, não, dá para encarar, fomos Juventude, eu acho que a sequência é Figueirense e Juventude, exato, desculpa, Figueirense e Juventude, mas tudo bem, tirou os dois primeiro, tirou os dois, e assim, o Figueirense nós tiramos nos pênaltis, nós perdemos lá de 1 a 0, ganhamos aqui em Jundiaí de 1 a 0, pênalti, passamos, Juventude, ganhamos em casa, empatamos lá, ó, um dos maiores nó táticas que eu vi, foi o Mancini, 40 segundos saiu a bola, lá em Juventude, cruzou, Jefferson de cabeça 1 a 0, nós já tínhamos ganhado o jogo, o Juventude não teve força para reagir, aí nós, tocamos bola, tocamos bola, acho que foi 2 a 0 esse jogo, e tiramos Juventude, e aí quem vem? Botafogo do Rio de Janeiro, aí na cabeça de vocês, fizemos a nossa parte, é, tipo, já deu, né, Paulista, ó, que já não era mais Et, era o Paulista, voltou a se chamar Paulista, já deu, né, já está bom para vocês, os moleques, está bom não, e o Mancini, vamos, vamos, por que que deu certo esse time? Para mim o segredo foi, esses meninos, quando estavam na base, quem era o ídolo desses meninos? Wagner Mancini, olha, ídolo no sentido assim, ó, nós ganhamos tudo em 2000, 2001, ganhamos tudo, então esses moleques estavam chegando, e sempre ouviram falar do Mancini, o Mancini virou capitão, o Mancini virou cidadão jundiense, o Mancini chegou no Paulista, Bagatela era o nosso diretor, e assim, o Giba falou, ó, preciso de um jogador, vamos contratar, eu não me lembro, vamos contratar fulano, aí vai daqui, vai dali, aí um cara da empresa falou assim, por que vocês não contratam o Mancini? Olha. Pô, o Mancini, contrata o Mancini, o Mancini vai se encaixar, e o Mancini era meia atacante, mais atacante, jogou na Inter, como centroavante, tudo, aqui em Nimeiro, os caras, será? Olha o Giba, falou, pô, o Mancini é bom nome, vamos tentar, ligaram para o Mancini, Mancini, assim, é o Bagatela aqui do Et, não sei o que, queriam contratar você, ah, não posso, eu já estou certo, corremos, e eu já estou indo para o aeroporto, você está indo nada, você vai passar aqui em Jundiaí, e entra aqui em Jundiaí, não, entra aqui em Jundiaí, que nós precisamos conversar com você, ele falou, pô, mas eu vou, perde lá, ele entrou, nunca mais saiu, nunca mais saiu, aí, o Giba passou ele para o segundo volante, acertou o time, o maior time era o time massa, Jean, um Jean que morreu agora, não sei se você ficou sabendo, um que morreu em Santa Bárbara, um Jean Carlos, um Moreno, jogou lá com a gente, foi campeão, e faleceu agora, que até que o Piaque fez a correria para ele, enfim, era um time massa, e o Wagner Mancini virou o capitão, virou o líder, e essa molecada viu o Wagner jogar, jogou até na Inter o Wagner Mancini, jogou, e eu lembro, o primeiro treino, quando ele chegou, foi eu, o meio de campo para ele, e o Vinicius Eutrópio, olha aí, olha aí, meio de campo, ele chegou, quem que foi dar o primeiro treino para ele? Eu, aí o preparador físico, ele falou assim, vai lá, treina o Mancini, faz alguma coisa, com ele, alonga, manda ele correr, aí eu falava, Wagner, tudo bem, eu sou o André, e eu conversava todo dia com o Wagner, a sala da comissão, a entrada era aqui, o banco era aqui dele, o armário dele, eu chegava, uma hora, uma hora e meia, ele chegava, e a gente conversava sobre Fórmula 1, sentava nós dois, pô, você viu o que aconteceu, cena, não sei o que, corrida, assim, ele é isso aqui, o Wagner entende de tudo, e aí a gente foi criando essa amizade. Aí passa do Botafogo, como é que foi? Aí passamos do Botafogo, a gente ganhou em Jundiaí, pô, em Jundiaí vocês não perdiam, não perdia, o campo, o campo pesado de Jundiaí. Mas lotava a torcida? Pô, aí foi começando a lotar, os dois primeiros, 2 mil, daí foi passando para 4 mil, 5 mil, aí nós fomos contra o Botafogo lá, no Rio, Maracanã, 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 Botafogo saiu, pá, 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 Botafogo 1 a 0, tá, 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 Botafogo 2 a 0, daqui a pouco o Christian vai, pum, 2 a 1, aí Léo, 2 a 2, eliminamos o Botafogo. Aqui foi quanto? Aqui acho que foi 1 a 0, Edmar. Que caramba. É. Ali que vocês sentiram que... Aí a gente falou assim, peraí, agora a gente tem realidade. É, mas daí tinha o Inter. Então aí você falou, puta, já tá bom, chegamos longe, toda aquela historinha de novo, e o molecado, eu quero mais, quero mais. E ao mesmo tempo, você disputando a Série B do Brasileiro para não cair. Então você jogava de quarta a Copa do Brasil e final de semana brasileiro, com o mesmo time, porque o Paulista não tinha um elenco grande, e eram os mesmos guerreiros. Eu passei nessa fase, Copa do Brasil e brasileiro, três meses concentrado. A gente saía de uma concentração, ia para outra, mesmo jogando em casa. e só eu que o massagista se concentrava em casa. Fora ia todo mundo, mas em casa, era só eu e ele. Nós passamos dois meses e meio no Spa Sport em Itu, concentrado. Porque daí nós começamos a ganhar e a gente... A primeira vitória, a primeira passagem, nós nos concentramos no Spa Sport em Itu. Aí o mancinha falou, nós tínhamos que concentrar lá porque deu sorte. Então a gente só ia para lá. Enfim, aí o Inter de Porto Alegre, beleza. 1x0 e 1x0. Vamos encarar o Inter lá em Porto Alegre. Nesse jogo, o Ricardinho nem voltou de tanto que ele jogou. Nós perdemos de 1x0. Mas o nosso time jogou demais. Ele estava certo com o Juventude. Os caras falaram, que Juventude? Já assina aqui. O Ricardinho já ficou nem e voltou com a gente. É onde o Márcio Monsoró entra. E aí arrebenta. Aí fomos jogar o segundo jogo, uma semana depois, em Jundiaí. Cara, jogamos amarrado. O time do Inter, você é louco, cara. Time massa, cara. Muricy, treinador do Inter. Fernandão. Fernandão. Sobis. Granja, Sobis. Fabiano Heller. Fabiano Heller. Não, Fabiano Heller era do Fluminense. Fluminense. Aí vai, vai, zero a zero, zero a zero, zero a zero. E o Inter... Acho que o Bolívar já estava lá. Ah, não lembro, Edmar. Índio. Eu devia ter trazido o livro, que o livro tem todas as escalações. Desculpa. Ele deve ser que ele tinha lá. É. Enfim, aí vai, vai, vai. 40 do segundo tempo, eles contrataram o... Aí eu falei o nome dele que fazia o quarto homem. Esqueci o nome. E o município falou assim, ó, ele não vai poder estrear contra o Inter, mas a gente vai usar no final de semana. Então, senta a madeira nele, que eu preciso dele no final de semana. E eu, de manhã, e treino, 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 treino. Veio a liberação para ser usado. Aí usou esse menino. Eu falei o nome dele que era o ataque que fazia o quarto homem. Nossa, a idade é difícil. Enfim. Aí, 40 do segundo tempo, 0x0, não precisamos ganhar o jogo. Calma, toca a bola. Aí sai uma bola trabalhada. Sai o Anderson Batatais, Dema, Dema Anderson Batatais, acha o Vidal. O Vidal acha o... Não é Alexandre que ele chama. Acha esse menino que era um canhoto. Esse canhoto acha o Abraão, que era um reserva de luxo. O Abraão faz a parede, escora, na meia-lua ele solta de uma perna de direito, chute de direito. A bola vai, 1x0, cara. Aí empatou o jogo, fomos para os pênaltis. Fomos para os pênaltis e aí uma das emoções mais fortes que eu tive na minha vida, por quê? O treinador de goleiro era pai do goleiro. Uia! E aí estamos do lado, abraçados assim, e aí você escuta o cara, escuta até hoje. Vai, filho, você vai pegar, você treinou para isso. É foda, velho. É foda. E o moleque pegou 2 pênaltis. Nossa, que gostoso, cara. E aí, aquela explosão, aquela coisa, passamos pelo Inter. Aí vem o tal de Cruzeiro. é a mesma coisa, você mata um leão, que a pouco você sai para o céu, você vê outro leão. Dois, não era um leão, você matou um leão. Aí você sai para o céu, você vê 11 leões. Fábio, Rui Cabeção, que a pessoa chamava ele de Cone, o centroavante lá, que vai convocar o... Fred. Fred, Keno, nossa mãe do céu. Seuquei Recife, volante. Augusto Recife, volante. Marcelo Batatais, Argel, a dupla de Zaga. A Tirso, lateral esquerdo. Olha o time dos caras. Maldonado, volante em São Paulo. Eu tenho uma camisa do Maldonado esse ano. Olha o time dos caras, Edmar. Primeiro jogo em Jundiaí, parceiro. Esses caras não viram a cor da bola, cara. Foi coisa linda. Uma coisa linda de passeio, cara. De passeio. De um time que jogou 3x0, Marcinho, Léo e Jefferson fizeram os gols. Mas de assim, e de passei mais. E os caras... O Mossoró naquele... O Mossoró entrou. Porque nós perdemos o Ricardinho, vai Mossoró. Ele tinha feito um jogo bom já pelo brasileiro. E o Léo também jogando bem. O Léo, fenomenal. Ali pela ala direita, fenomenal a defesa. Agora, o nosso meio-campo era muito forte. Amaral, Fábio Gomes e Christian. Esquece, cara. É só a qualidade, velho. Muita qualidade. Como é que ficou a cara dos jogadores do Cruzeiro depois do 3x0? Eles tinham jogo de volta no Mineirão. Eles tinham jogo de volta, então eles estavam tranquilos. O minúsculo paulista contra o gigantesco Cruzeiro no Mineirão. Beleza. Fomos pra esse jogo. Fomos pra esse jogo. 60 mil, 70 mil torcedores, mil torcedores. Uma onda azul. Coisa linda. Lindo, lindo. O Mancini, vamos lá, vamos jogar. O empate é nosso, mas vamos jogar pra frente. E ele optou por uma formação mais defensiva. Ele entrou com um volante a mais. Tirou um atacante e entrou com um volante a mais. Cara, 25 minutos do primeiro tempo, 3x0 pros caras com bola na trave. E nós... 25 já 3x0? 3x0, o Fred deitando, os caras deitando e bola daqui, bola dali, bola não sei o quê. E não sei o quê, não sei o quê. Daí ele falou assim, vou mexer no time. O que ele fez? Ele tirou um volante, tirou o Amaral e colocou o Léo. Aí ele acertou, nós começamos a atacar e o Finale perdeu dois gols absurdos no primeiro tempo, mas absurdos. 3x0 com 25 minutos. 3x0 com 25 minutos. Na cabeça de vocês? Já foi, né? Voltamos pro intervalo, aquele dia foi o jogo do Milan contra o United, que teve aquela virada de 4x3, 3x0, os caras viraram. Ele usou isso. Ele usou isso, ó, tá aqui, o exemplo tá aqui, vocês precisam, vamos lá, eu acredito em vocês, todo mundo acredita, vamos fazer, vamos fazer, bora. O time melhorou muito com essa mexida dele, tática. Melhorou demais. Cara, 4 minutos, falta. Christian vai, gol, gol. Ele bate rasteira, a bola passa de base, 3x1. Ainda tá dando os caras. 6 minutos, outra falta. Christian vai, 3x2. Aí, Edmar, esquece, cruzeiro. Aí, zagueiro dando caneta em Atiço, zagueiro dando caneta em Rui, zagueiro dando chapéu, os moleques deitando, e aí, nós só fizemos a bola rolar, porque 3x2 dava a gente, o que nós tínhamos feito, né, fizemos dois gols fora de cabo, e tum, tum, tum. Que da hora. 60 mil cruzeirenses foram embora triste naquele dia. Bom, e agora a gente chega na grande decisão, quer dizer, o Paulista passa do Juventude, passa do Figueirense, passa do Botafogo do Rio, e a molecada querendo mais, querendo mais. Tira o Cruzeiro no Mineirão, imagine, depois, anteriormente, tira o Inter no Beira Rio, aí você fica com, pensando, rapaz, chegamos até aqui, é o Fluminense. Pô, se a gente passou do Inter, do Botafogo, do Cruzeiro, por que não do Fluminense? Esse foi o pensamento? Esse, não, completamente, aí já estava muito consolidado na nossa cabeça o fato da gente ser campeões, já estava, isso ninguém tirava. Mas a partir de quando, o quê? A partir da semifinal. Da semifinal contra o Cruzeiro. É, porque, na verdade, o time do Cruzeiro era para ser o campeão, porque era um time muito, muito mais time que o Fluminense, que o Inter, o time do Cruzeiro era o Levir, o treinador, encontrei com ele, conversamos, lembrei, falei, lembra lá da Inter? Ele falou, claro que eu lembro de você, como que você está, tudo bem? O silêncio no Mineirão. Silêncio, foi muito legal. Só um parêntese, na escolinha, tem um pai de um menino que é cruzeirense, e eu descobri esses tempos atrás. E esses dias, eu perguntei para ele, ele chama Pietro, falei, Pietro, e aí, 2005? Eu era garoto, mas eu lembro bem. Olha só. Enfim, aí fomos para esse jogo e consolidado, consolidado, não, vamos ser campeão, ninguém tira isso da gente, ninguém tira, ninguém tira. Fomos para o primeiro jogo em Jundiaí, o gramado Jundiaí favorecia muito a gente, além de ser pesado, alto, a gente molhava o campo antes para deixar muito rápido. E o campo ficava rápido e pesado, então você tinha dificuldade, então os caras sentiam demais jogar em Jundiaí, e a gente treinava todo dia, então era muito mais... E aí no livro, o Mancini cita, nesse jogo contra o Cruzeiro, ele cita assim, um dos fatores que o meu time foi predominante contra o Cruzeiro é que fisicamente a gente era muito melhor que o Cruzeiro. Então isso é muito legal, está no livro. Está no livro. Então a gente usava muito essa parte física, aí pegamos o Fluminense, o Fluminense ficou lá no Spa Esporte, veio, aí o Fluminense não sei o quê, aí 2x0, isso só deu a gente jogando, 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 jogamos bem para caramba. E nesse jogo a gente perde o Léo Aro, porque ele faz o gol. E aí que eu falo para você de bom senso, né? O juiz podia ter bom senso, mais a regra era aquela. Ele foi comemorar na torcida, subiu no alambrado, o juiz deu o amarelo para ele. Ah! E nós perdemos o Léo Aro naquele jogo, né? E, enfim, mas ganhamos o jogo, 2x0, e fomos jogar a final que a gente achou que ia ser no Maracanã. Por que não foi? Porque o Maracanã estava em reforma. Ah, tá. E se fosse no Maracanã, eu acho que era mais difícil, afinal. Aí o Fluminense podia escolher um campo, ele escolheu, podia ter escolhido o Engenhão. Escolheu o São Jornal, que é mais ou menos parecido com o campo do Paulista. Exatamente. Era mais pesado, pequeno. Pequeno. Eles achavam que num campo menor, mais gente deles, mais pressão, a gente ia sentir. Foi ao contrário, o tiro saiu pela culatra. Exato. Porque na hora que você falou o São Jornal, eu falei, pô, é um campo parecido com o Jaime Sintra. Jaime Sintra, mas... E aí, 0x0. E aí, nesse jogo, é muito legal, porque o nosso diretor, Beto Rapa, ele começou a fazer vídeos para contar essa história. Então, ele pega o mais novo, que era um garoto de 18 anos, e pergunta, o que você acha? Ah, hoje nós vamos ser campeão, ninguém tira isso da nossa cabeça, não sei o quê. E ele vai no mais velho, que era o Anderson Batetais. E aí, antes? Ninguém tira isso de nós, nós viemos aqui para ser campeão, e não sei o quê. Aí, vai no Mancini, o Mancini fala assim, querem nos derrubar, tentaram no ônibus, porque no ônibus, balançaram, tacaram pedra, chapararam o ônibus. Nós chegamos em São Januário, um mundo de gente, de Fluminense, e balança o ônibus. Mas nós estamos em pé, ninguém vai tirar isso da gente. E aí, ele fala, na pré-eleção, tentaram de tudo com a gente, fizeram de tudo, só deram arma para a gente, vamos lá, ninguém vai tirar esse título nosso, ninguém vai. E não sei o quê. Aí, a gente reúne para o aquecimento, aí eu falo assim, dêem a alma, valorize cada gota de suor que vocês fizeram até hoje, que hoje é o nosso dia. Vamos embora para o show, um, dois, três, paulista, e começa o aquecimento. E aí, eu uso uma frase que a minha irmã, a Simone Zaros, me emprestou, me deu, e essa frase ficou marcada, eu posso, eu consigo e eu mereço. E no final, a gente fala do aquecimento, eu posso, eu consigo e eu mereço, e os caras repetem. E a TV Tem, que cobria, fez uma matéria usando a minha frase. Nossa, que bacana. É, eu tenho o vídeo, um dia eu te mando. E sobre esse jogo, que foi 0x0, o Fluminense teve muita chance, o paulista equilibrou a partida? Não, não teve. Dava para o paulista ter vencido também? Dava para o paulista ter vencido, mas como dava para o paulista ter perdido também. Foi pressão? Foi pressão, o jogo inteiro, Rafael fazendo ótimas efeitos, tuta cabeceando tudo quanto é lado, Juan lateral, lateral esquerdo, os caras passando toda hora, Toró, volante, o Heller, zagueiro, o goleiro deles que eu não lembro. Puta, de um time massa, e os caras toda hora, toda hora. Mas aí, eu cheguei para o Mancini e falei assim, Mancini, onde estava a sua certeza que a gente ia ser campeão? Ele falou assim, André, quando eu entrei no campo, começou o jogo, eu olhei para o nosso gol, tinha um anjo protegendo a gente. Uia! Tinha nos dois gols, quando a gente virou, o anjo também foi e protegeu a gente. Ele é religioso ao extremo? Ele não é religioso, mas ele é convicto, entendeu? Ele tem a religião dele. Ele é católico, ele é espírita, ele é mais espírita. E você? Eu sou católico, católico mesmo. E aí, ele falou, eu tinha certeza, Deus estava ali protegendo a gente. E aí, Rafael tira a bola aqui, Rafael tira, aí os caras chegam assim, na cara do gol, um que jogou no São Paulo, um atacante, sozinho para fazer o gol, ele chuta, isola a bola. Nossa. Aí, Marcinho Mossoró perdeu, um gol também feito, foi um jogaço. E termina 0 a 0, e aí é campeão. Então, e quando a pita, você tirou uma geladeira das costas? Edmar, vou te confessar, cara, eu nem sabia o que fazer. Para onde correr, quem abraçar, o que, sei que assim, a primeira reação, nós saímos correndo para dentro do campo, eu fui, eu tenho essa foto, eu estou com o Mancini, eu e ele dando a mão assim, somos campeões, e atrás, escrito campeão no placar. que legal, cara. Eu tenho essa foto, aí nisso, ele vai para um lado, os caras vêm e abraçam, outros vêm e abraçam, a torcida, a pequena torcida, os caras que fizeram o transporte, entra todo mundo, abraça e pula, e um abraça o outro. Aí tem uma foto que está, que a gente está com a medalha, com o troféu. Ah, vou mostrar então, dois e três, são as duas imagens. Olha que legal. Essa é a comissão, né? O Mancini não muda, cara, é a mesma cara, viu? É, aqui o Sr. Moisés, de camisa azul, que é falecido, que é o cara que me ajudou muito no Paulista, mas me ajudou demais, tem uma gratidão. Tanto quando o meu pai faleceu, ele veio no enterro do meu pai, veio toda a diretoria no enterro do meu pai, da minha mãe também veio o Sr. Moisés, eu, Wagner Mancini, Bracali, que nós estamos em pé, os três com a medalha, Wagner Lopes, embaixo. Opa, que é técnico. Que é técnico, auxiliar do Mancini, maior artilheiro do campeonato japonês. Olha só. Ele é naturalizado japonês, disputou a Copa do Mundo de 98 pelo Japão. Wagner Lopes. É. E o Bala, que é o roupeiro. É o do nobre. É. O roupeiro da penapulência. O Bala era o nosso roupeiro. Então, essa era a comissão. E a comissão era só isso. Que coisa. Não tinha analista, não tinha não sei o que, auxiliar para o São Filho, não tinha nada. Ó o Leginho, ó o Leginho de São Camargo. Eu trouxe um de lá quando eu fui lá. Vamos lá. Próxima imagem. E aí a foto da comemoração, que eu não sabia para onde correr, está eu, o Rafael Bracali, que é filho, que é a história que eu contei do goleiro, que ele pegou os pênaltis, o Wagner Lopes, o Lucas, os dois são formados pelo Paulista, da base, são 2-8-1, e o troféu de campeão. E aí você corre, daí abraça, abraça com o Vitor, abraça com o Révia, abraça com não sei quem, abraça com o Marcinho, e a gente mergulha na taça e tira a foto, e tira a foto, e diz e tira a foto. Bonito troféu. Pesado. Deixa eu te falar, é pesado. Pesado pra caramba. E foi bom, bichinho? O que você fez com o dinheiro da premiação? Os patrimônios que eu tenho aí, né, cara? As 15 e 20 de casa que ele tem. Imagina. Era legal que foi assim, Copa do Brasil, a gente passava de fase, recebia o prêmio. Então, na época, a gente leva em torno de uns 5 mil reais, então eu trocava um computador, arrumava uma coisa que eu precisava pro meu trabalho, aí troquei de carro, né, eu já tinha dois apartamentos. Isso é bom, isso é bom. Um dia nós bateu um papo na saída da rádio lá, você seria um consultor financeiro dos bons. Ah, meu pai me ajudava demais, né? Meu pai, eu lembro até hoje, quando eu comecei, quando eu voltei pro Paulista, lá dia 17 de março, comecei a trabalhar, comecei a ganhar melhor, ganhar bem, a primeira coisa que ele fez, eu falei, pai, não, não, vamos comprar um apartamento. Fui lá e comprei um apartamento. Passou dois, três meses, vamos comprar outro apartamento. Fui lá e comprei outro apartamento. Falei, pai, mas eu queria, eu quero ter um carro legal, eu quero, não, não, você vai ter carro, você tem que comprar apartamento. Era um tele Santana na sua vida. Então, meu pai me ajudava muito, né, então eu fui fazendo. Que bacana. E aí, eu lembro que o último prêmio, que foi um prêmio de, aí nós ganhamos, que hoje, se fala em 50, 60 milhões, nós ganhamos um milhão, o Paulista ganhou um milhão, por ser campeão da Copa do Brasil, que era o valor máximo. E foi dividido entre a gente. Nossa, que bacana. Então, deu um dinheiro que daí, eu acho que eu usei para quitar um apartamento, eu já estava com o carro tranquilo, acho que eu quitei meus apartamentos, quitei umas coisas que eu tinha que quitar. Top. E em razão desse título da Copa do Brasil, o Paulista ganha o direito de jogar Libertadores na América. Em 2006. A encontra com o River Plate, Libertar Nacional do Equador, como é que foi essa participação da Libertadores? E como é que foi para você chegar no Monumental de Nunes? Edmar, eu tenho... O moço de Ribeira, que começou na Inter em 91, estava no Monumental de Nunes para um jogo do Paulista com o River na Libertadores. É. Nós estreamos contra o Nacional no Equador a 2.800 de altitude. 2.800. Para você era uma novidade preparar o time para altitude. E aí vem a pergunta, o Mancini chega para mim, e aí, o que você vai fazer com o seu time? Se o seu time está preparado, como que vai ser a logística? Falei assim, Mancini, ficamos em Guayaquil, que é nível do mar, subimos para a hora do jogo, jogamos e voltamos. Falei, é assim? Falei, é assim. Vai ser desse jeito, vai ser desse jeito. Então, beleza. Você chegou a pesquisar? Fui, claro. Você chegou a estudar muito? Fui atrás. O Paulista teve que comprar algo diferente? Nada. Só os tubos de oxigênio? Só. Deixou no vestiário? Viagra não, né? Porque você vê que tem time que usa Viagra, né? Tem, usa, que usa Viagra. Ah, então explica por quê. Porque o Viagra é um vasodilatador. E sendo um vasodilatador, ele aumenta a capacidade de oxigenação das células. Circula mais sangue. Então, mas na hora do... Daí leva mais oxigênio e você sente menos a falta do oxigênio. Na hora do banho, todo mundo sai de perto, então, né? Aí, meu filho. É, o banho é individual, né? O banho é individual. Cutucando a porta. Exatamente. Mas a gente não... Eu não sabia do Viagra naquela época. Como o chá de Coca também podia ter usado. Os caras dançavam break no vestiário sem a mão. Você é louco. Sei lá. Nós não passamos por isso. Quer ver uma outra coisa interessante? Campo sintético. Para evitar o calor, você põe um absorvente feminino entre a chuteira e o seu pé. Brincou. Porque ele não deixa passar calor. Porque ele absorve. Ele não absorve líquido. Mas hoje eles fazem isso? Hoje não faz mais porque não se joga no calor. Mas quando se começou, usava-se absorvente para evitar o calor do chão. Bom, voltamos à altitude. Altitude. Como é que foi a sua preparação? Aí fomos para o time preparado. Só que daí mudou todo o time. Daí saiu o goleiro, saiu o Marcinho, saiu o Cristian. E o Wagner teve que remodelar um time. E eles fizeram uma parceria com o Atlético Paranaense. Trouxe alguns garotos do Atlético Paranaense. E o nosso time foi. O nosso time era bom, mas não tinha dado muita liga. Não dava muita liga. Ficou alguns remanescentes só. Daí o Vitor passou a ser titular. Desculpa. O Rafael era o titular, o Vitor era o reserva. O Vitor virou titular no Campeonato Brasileiro, na sequência. Aí o Rafael foi para Portugal. Mas os moleques vieram, não deram muita liga. Mas a gente fez uma boa campanha. Não classificamos por um ponto. E na altitude, aí jogamos, foi um a um. Saiu um perdendo de um a zero. Aí o Abraão, uma jogada lá, fez o gol. Único que teve um pouquinho de dificuldade. O Hever já jogava daí. Precisou de um oxigênio no intervalo. E no final do jogo, os demais, tranquilo. E aí eu recebo outro elogio, muito legal, do Wagner Mancini, chegando no hotel. Nós estamos caminhando para ir para o jantar. Estou caminhando do lado dele, assim, por coincidência. Ele vira para mim e fala assim, ó, parabéns. Me deu a mão, parabéns. Seu time correu para caraca hoje. Parabéns. Você foi fera. Olha que legal, cara. Ele reconhecia. Foi. Aí foi, beleza. Aí fomos jogar contra o Libertar em casa. Empatamos de novo. Depois fomos contra o River, no Monumental. Não tem jeito. É, eu tenho fotos de tudo. Se eu te mandasse todas as fotos... Eram cinco horas de podcast. Mais ou menos de foto. Quanto foi no Monumental? Foi quatro a um por River. Não tinha como. Cara, espetacular. Você parece que é a Copa do Mundo, a estrutura da Libertadores, né? Parece uma Copa do Mundo. A sua chegada, onde você fica, os batedores, toda aquela estrutura. E por ser o Paulista, um time que não era tão conhecido no Brasil, gerava, assim, curiosidade da imprensa? Muito. Quem é o Paulista? Quem é o Paulista? Tanto que o chefe de delegação nossa foi o Mauro Silva. Poxa. O Mauro Silva é muito amigo do Wagner, mas muito amigo. E o Wagner levou ele, conversou, levou ele para ele ser o cara que... Quem é o Paulista? Eles falavam, o Paulista é o time, foi campeão da Copa do Brasil. Que legal, cara. Ele que fazia todo esse cerimonial para nós. Um cara respeitadíssimo, né? Porra, abria as portas. Abria as portas. E a volta? Quanto foi? Aí foi 2x1 para nós. Ah, fez história. Ganhando o River. Com o golaço do Amaral do meio de campo, da intermediária, ela acertou um pombo, 2x1, fez 1x0. Aí, uma jogada do Lucas, Lucas Cruz, o nosso atacante subiu de cabeça, segundo andar, 2x0. Daí, eles acharam um gol, mas nós... Então, o balanço foi positivo. Positivo. Mesmo não passando, quem passou? O River? River e o Libertar. Que no último jogo foi contra o Nacional, nós precisávamos ganhar. E nós empatamos. Entendi. Aí o Libertar passou. Aí o Libertar passou porque nós perdemos e empatamos para eles. Mas foi legal o Libertadores. Você se despede do Paulista. Foi difícil? Cara, foi difícil, Edmar. Foi difícil porque pelo jeito que foi. Entendi. A gente... Aí terminou a Libertadores, todo esse ao E. O Paulista redondo, zero dívida, zero tudo. Fizemos um brasileiro fenomenal. Quase subimos de novo. Nesse brasileiro, nós só não subimos porque o Atlético Mineiro vendeu o jogo para o... Desculpa, isso foi... É? 2006? Deixa eu ver. Não, perdão. Está certo. Porque em 2005, nós quase caímos para a Série C com a Copa do Brasil. Nós chegamos na última rodada precisando ganhar do Bahia para não cair. 3x0 no primeiro tempo para a gente. Segundo tempo, 3x3. 3x3. E os caras em cima da gente, em cima da gente. E aí que eu falo que é personalidade. 47 do segundo tempo, uma falta lateral contra nós. Armou a barreira o Rafael Goleiro. Nós tínhamos uma jogada ensaada que era para fazer a saída. 2x0 na barreira, 2x0 na barreira, 2x0 na barreira. E ele começa 2x0 na barreira, 2x0 na barreira. Os caras, o que é isso? O Mancini, calma, o moleque sabe o que está fazendo. Os caras já entenderam. Na hora que o cara bate, os caras saem. Tinha 8 impedidos para fazer o gol. Aí rebaixamos o Vitória e o Bahia naquela época. 2006, 2007. Não subimos para a Série A. Ganhamos do Brasiliense lá com a menos de 4x3. Precisava que o América empatasse com o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro faz 2x0, perde de 3x2 dentro do Mineirão com a faixa de campeão. Nós não subimos. Beleza. Chega 2007, fizemos um Paulista, terminamos em sexto lugar no Paulista. Puta de um Paulista legal. O Mancini sobe aí entrou uma gestão, tipo uma SAF. Medina, e um pessoal que trouxe. Pelé, Pelé foi lá visitar. Eu não conheci o Pelé, não vi, não estava no dia, mas foi visitar tudo. Eles iam revolucionar o futebol, que ia trazer uma coisa diferente, que chamava Campos Pelé, que ia ser uma coisa... Paulista ia virar. E o Mancini falando para os diretores, não fazem. Vocês têm um clube na mão, o clube está enxuto. Não fazem. Não fazem. O clube não tem dívida. Não, Mancini, você vai ver, o Paulista vai se tornar a referência, o Paulista vai ser isso. Já disputamos, fomos campeões, agora é a hora. Não fazem. Fizeram. Venderam o clube para os caras. O Mancini sobe para conversar com o Medina, que era o gestor, e fala assim, Medina, tem o Wagner Lopes, ele não vai mais trabalhar com a gente, ele vai seguir a vida dele. Pega o dinheiro dele, que está dentro do orçamento, metade para o André e metade para o Bracalho. Então, o seu orçamento continua o mesmo. Eu quero renovar por mais três anos. E acho que ele ganhava 10 mil, eu queria passar para 15 mil. E a comissão vai ser eu, eu, Mancini, André e Bracalho, só. Só nós três. Eu quero ficar mais três anos. Não, Mancini, não dá, não dá, porque, onde já se viu isso, aqui vai virar, todo mundo vai querer aumento, e não pode ter aumento, você não sei o quê. Eu falo assim, poxa, mas está tudo... Não, não dá, não dá, não dá. Ah, não dá? Beleza. Então, vocês não querem contar comigo? Falei, ah, fica a seu critério. Se você quer ou não quer. Ele falou, beleza. Ele saiu uma quinta-feira, acho que foi quarta ou quinta-feira, na sexta-feira ele encontrou com um cara, falou assim, quer um desafio? Ele falou assim, desafio? Falei assim, olha, tinha um time no Emirados, chamado Al Nasser, do Emirados, não da Arábia, é o mesmo time, só que quando separou, levou o nome lá para o Emirados. Eles têm quatro jogos, eles precisam ganhar três para não cair. Se você salvar, você está, os caras vão te dar a chave. Você quer ir? Ele falou assim, quanto que, eu não sei o valor, é uma grana para você salvar o time, você já vai ganhar um dinheiro para salvar o time. Salvando ou não salvando, você tem um bom dinheiro. Ele falou, quando viaja? Ele falou, Ele falou, mano, se vira, arruma seu passaporte, arruma... Ele morava em Jundiaí, o cara encontrou... Ele foi para o aeroporto. No que ele foi para o aeroporto, os caras do Paulista ali, Mancini, pelo amor de Deus, onde você está? O que aconteceu? Ele explicou, não, volta aqui. Ele falou, não, não volto mais. Obrigado, vocês não me quiseram. Obrigado, eu já estou indo para outro lugar. Aí ele foi para o Emirados, fez os quatro jogos, salvou o time. Ganhou quanto? Ganhou três. Estava ganhando o quarto jogo, faltava dez minutos para acabar o jogo, o goleiro errou um tiro de meta, deu no pé do cara, o cara foi, empatou, mas o empate também... Aí os caras simplesmente deram a chave para ele, do Al Nasser. Aí nós fomos, daí... Tem imagens aí, vamos ver, quatro, cinco, seis, você nos Emirados. Pô, para você era um novo mundo também, quer dizer, sua carreira estava... Né? Esse aí é... Olha a comissão, para você ter uma ideia, o pessoal em cima é os árabes, os dois sem o chapéu ali na cabeça, aquela tenda branca, eram dois ex-jogadores que eles ficavam ajudando a comissão, o Issa e o Sala, ali é o presidente, o diretor financeiro e o diretor de futebol, os outros três. Embaixo, Luizão, campeão do mundo, massagista, André Azares... Foi por muito tempo do Flamengo. Sim. Foi do Flamengo, foi de São Paulo. Foi, Luizão. É. Seleção Brasileira. Morreu. Não, está vivo. Eu estou matando todo mundo. É. Vai lá. Aí eu, o Wagner, Regis, que era auxiliar, jogou no Japão, filho do Toninho, que jogou na... Regis jogou na Ponte Preta, doutor Turi... O Regis, que foi goleiro? Volante. Volante, tem o goleiro também, né? Tem, é, mas esse é o Regis Volante, é muito amigo do Wagner, por questão de Ribeirão. Doutor Turibio, que era o fisiologista do São Paulo, nós levamos, está vivo. E o Armando Bracali, que é o treinador de goleiro. E aí era um joguinho de comissão. E esse aqui era o capitão do time. O capitão... Que lembra o Gilmar, que jogou no Palmeiras e no São Paulo. São Paulo. É, e o capitão... O capitão é capitão lá. Capitão. Capitão. Tem portas abertas. Portas abertas. Vai lá, mais uma. Né? Aí, um jogo, a roupa que a gente usava de jogo, né? Então, as iniciais de cada um, e a gente... Eu não vou me lembrar o jogo contra quem. A Zela. Né? A Zela. Eu tenho essa camisa até hoje. Que show. Né? Mas o Mancini é impressionante, como ele não muda. Não. Você mudou bastante. Eu envelheci, né, cara? Não. Você ficou mais magro. É. Vamos ver a outra. Que mais consciente. Vamos ver a outra. E aí, por que eu trouxe essa foto? Quem está do meu lado? Renata Abreu. Puh, jogou no Flamengo, no Corinthians, no Guarani. É. Então, esse era o time do Al Nasser, né? Então, de estrangeiro. O Renata Abreu. Isso aí era uma pré-temporada na Arábia. Nós ficamos 15 dias na Arábia. E aí, e tem mais um, o penúltimo, um em pé, é um africano. Puxa, que da hora, cara. E depois, para esse time veio o Roger, que foi treinador da Inter, foi supervisor. Era desse time também. Pô, que da hora. Nós trouxemos. Então, eu passei um ano lá no Emirados. E agora? Foi assim que nós fomos parar. E foi muito legal, só para completar essa história. Eu fui para o Emirados em maio. E meu pai morreu em fevereiro. Né? E minha mãe já tinha morrido há dois anos. Então, eu precisava sair e ir embora, porque eu moro na casa até hoje com meus pais. Né? Então, foi muito legal. A gente estava vivendo aquele um pouco de luto ainda, dois, três meses do luto. Tinha os meus sobrinhos, tudo. mas daí veio o convite, estou na minha cama, daqui a pouco chega um e-mail do Mancini, ele começa a escrever bem pequenininho. André, se prepara, que você foi contratado para trabalhar no Emirados. Manda seu passaporte. Puta, que legal, muito legal. Top. Falando ainda do Wagner Mancini, é uma pergunta que eu não, não tem como fugir, né? O Wagner vai para o Grêmio. Vai para o Grêmio. É um passo muito importante na carreira dele. E ele não te leva. É. Aí, por que que ele não te levou? Se você ficou muito triste, se você indagou ele, se até hoje você tem essa dúvida, ou se é porque você falou que você era muito exigente, muito chato, por isso que ele te levou. mas aí era o começo. Ele só foi pegar mais no IPE na exigência em 2010. Tá, então por que que ele não te levou no Grêmio? O Grêmio, a história foi a seguinte, nós estávamos bem no Alnácio, nosso time era uma gangorra, ganhava dos gigantes e perdia para os pequenos. Robin Hood. Robin Hood. Enfim, nós tínhamos dois anos de contrato, era a comissão que mais ganhava no Emirados todo. Tinha carro, tinha apartamento, se quisesse professor de inglês, passagem. A gente só tinha que pôr gasolina. Enfim, aí nós estamos lá, nove, dez meses lá no Emirados, ele recebeu um cara, um empresário ligou para ele e falou assim, ó, o Grêmio acho que vai te convidar. E ele jogou no Grêmio. Ele falou assim, será? Ele falou, não, acho que você tem interesse, posso levar seu nome? Ele falou, pode, pode levar. Nunca imaginou que o Grêmio vinha forte. Aí passou uns dias, nós estávamos em um shopping lá, passeando, o Grêmio, pum, liga para ele. Vai, queremos você assim, 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 assim. Ele falou, beleza, mas tem uma multa, e a multa era pesada. Eu acho, ele nunca me falou, nunca perguntei, porque eu nunca tenho interesse, mas era coisa de 500 mil dólares na época, de multa só para tirar ele. O Grêmio foi e bancou a multa. O Grêmio fala, a gente banca a multa, eu não sei se é esse valor, eu estou chutando um valor aqui. A gente continua trabalhando, aí chega um jogador com a camisa do Grêmio. Ele olhou para aquilo e falou, caraca, sinal. Ele já tem o sinal, as convicções. O Regis estava com a família, com a esposa, com as filhas, e estava tendo um pouquinho de dificuldade com moradia, porque o nosso lugar ainda não estava pronto. Eu não estava nem aí, porque eu morava num hotel solteiro, para mim estava bom. Almoço, café da manhã, jantar, tudo de graça, para mim estava ótimo. Aí o Regis, como estava com família, então ele ficava uma hora num flat, uma hora outro flat, daí o Wagner começou a se incomodar com isso, que os caras não definiam muito isso. Aí ele acabou aceitando, e ele foi para o Grêmio. Só que ele foi para o Grêmio, e aí ele me falou, não vou te levar, porque eles já contrataram o preparador físico, que é o Flavinho de Oliveira. Já contratou, então não tem como, eu só posso levar um, porque já tem toda uma estrutura lá. E ele só levou o Bracali, que era o treinador de goleiro, que ele queria transformar em auxiliar dele. Fiquem aí, os caras vão continuar te pagando, vocês têm multa, Wagner, tranquilo, deixa a gente aqui. Claro que a gente queria ir com o Grêmio para ele, mas não... Então, a minha não ida para o Grêmio foi por esse motivo, porque o Grêmio já tinha contratado esse preparador físico. Perfeito. A gente mostrou já um treinamento do Vitória, mas tem uma foto você com o Ramon Menezes, rapaz do céu. Tem. Imagem número 10. Ramon Menezes, que não levou o Brasil para os Jogos Olímpicos de Paris, e foi uma decepção muito grande, porque muita gente falava que o time de base do Brasil é mais forte que o time principal, e ele não conseguiu dar a Liga. E que legal essa foto, hein? É. Essa foto foi, a gente, acho que foi 2009, e eu gosto dessa foto por causa do Ramon, é um cara que eu tenho um carinho. Eu tenho uma outra foto que eu podia ter mandado no Bragantino, a gente foi fazer um jogo contra o Vasco, o Alberto Valentim era o treinador do Vasco, e o Ramon era o auxiliar. E eu tenho uma foto com ele também, mas acho que essa foto, como jogador, é muito mais representativa. E eu falo, o Ramon foi meu jogador, e foi um dos caras que eu vi que bateu um escanteio que só não foi gol de pé bom, do lado direito, pé bom, não pé trocado, que não foi gol porque era o Marcão, o goleiro do Palmeiras. Se não... Lá no Barradão, se não ia ser um golaço. E ele bateu de um jeito que a bola fez uma curva e o Marcos tirou essa bola. Porque o Marcos, porque se fosse o outro, tomava o gol. Você foi campeão baiano. Fui campeão baiano com esses caras. Da hora. Essa medalha... Tem aí? Tenho. Olha lá. Medalha campeão baiano 2008. Nós chegamos já para as fases finais do campeonato. Aí o Mancini ficou 90 dias no Grêmio. Só? 90 dias. Foi mal pra caramba. Foi mal. Ele perdeu um jogo da Copa do Brasil para o Flamengo em casa. Nossa. E acabou o jogo. Está lá com os caras. Entrou um diretor chamado Paulo Pelai. Oh! Chutou tudo e começou a falar um monte, falar um monte, falar um monte. E ele falou, não, você não tem que falar nada que o vestiário é meu. Não, porque não sei o quê. Se você não está contente, não sei o quê. Outro dia, mandaram o cara embora. Nisso que ele mandou embora, eu já tinha voltado do Emirados. Eu estava em casa. Passou aí 15, 20 dias. O Vitória, acho que era o Vadão. Eu não lembro se era o Vadão. Eu não lembro quem era o treinador. Era um cara aqui de São Paulo. Não conseguiu um resultado. Eles foram para a fase final, mas não conseguiram. Aí eles trocaram, convidaram o Wagner e levou a gente para o Vitória. E aí a gente acabou sendo campeão. Pegamos o time, fomos campeões. Ali tinha o Marquinhos, que jogou no Palmeiras. Eu vi. Olha o Marquinhos lá no fundo, que jogou no Palmeiras. O Marcelo Batatais, que era o zagueiro do Cruzeiro. Aí tem uma outra foto do Vitória. Que aqui a gente mostrou no começo. É. Que é a número 9. Olha aí. Rodrigão. Rodrigão, atacante. Centroavante. Ou ex-Hortência. Ex-Hortência. Jogou no Galo. Jogou no Galo. O primeiro da Frenteiro jogou no Palmeiras. O Jackson. Jackson. Oh, tá vendo a memória, moleque. Muriqui. Muriqui. Atrás do Muriqui. Toró. Não, o Wallace. O Wallace. Zagueiro. O Wallace. O Wallace jogou no Corinthians. Flamengo. Flamengo. É. Atrás do Wallace. O Vitor Ramos. O Vitor Ramos. O do beijo aqui. Da Nicole. Isso. Lá no cantinho, o Ramon tá de costas. Entendeu? Rapaz. Eu trabalhei com esses caras, cara. Eu trabalhei com esses caras. Você entendeu? Aí é um aquecimento. Então nós fomos campeões. O Bahia tava 12 anos sem ganhar. Deixamos mais de um ano sem ganhar. Mas aí foi em 2009. Bom, vamos falar agora do Criciúma, que é outra passagem que você tem. Criciúma 2011 com o Guto Ferreira. Antes teve Guarani, né? 2010. Foi o último ano. Vamos colocar a foto 19, que é do Guarani, pra gente ter uma sequência aqui certinha. A gente mostra o trabalho do André Zaros no Guarani também. Aí é muito legal. Nessa foto, algumas personalidades que estão aí nessa foto. Lá no fundo, o Renan, volante de São Paulo. Jogou no São Paulo. Moreno, lateral esquerdo do Corinthians. Moreno. Fabão. Tá ali. E São Paulo, Eus Goiás. Márcio Careca, Baiano, né? Baiano. É que tem muito mais gente bacana nessa foto. E aí foi onde que... E aí é uma das partes ruins da minha carreira. Nós caímos com o Guarani da Série A pra B. Não deu liga? O time tinha dado muita liga. Teve Copa do Mundo naquele ano. Teve. Então, até antes da Copa do Mundo, nós éramos o segundo lugar no Brasileiro. O último jogo foi contra o Vasco, em São Januário. Gol do Roger, aos 44 do segundo tempo. O Juninho cruzou uma bola. O goleiro saiu. O Roger atrás. Um a zero. Acabou o jogo. Nós líderes. Aí parou pra Copa do Mundo. A gente tinha uma Azola, que era do São Paulo. Um... Um extremo esquerdo. Ele com o Roger encaixado. O meio de campo encaixado. O time era bom pra caramba. Cara, que foi uma intertemporada, porque tinha Copa. Parou o Campeonato Brasileiro pra Copa de 2010. Na África. Na África. Nós estamos em Jaguariúna, fazendo a intertemporada. O que o São Paulo fez? Vendeu o Roger pro Japão. Roger, ídolo da ponte, jogou no Guarani. Sim. Pai da Júlia. Pai da Júlia. Pai do Nicolas. Pai do Nicolas. O Nicolas nasceu no Emirados. Aí, tirou o Roger. E aí, nós não conseguimos encaixar o outro cara na frente. Veio o Ricardo. Veio um cara que estava do Ituano. Não encaixava. Não encaixava. Não encaixava. Caiu. E o time foi, oscilando, oscilando, oscilando. E aí, acabou caindo. Nesse campeonato, tem umas coisas legais. Vai aparecer a foto dele mais pra frente, do Correia. Mas depois eu conto a história do Correia. Tá bom. Bom, Criciúma, então. Vamos lá com o Criciúma. O Criciúma, você vai com o Guto Ferreira. É, o Guto estava em 2011, o Guto estava no Mogi, terminou o Campeonato Paulista, tudo. O Criciúma, o treinador era o Edson Gaúcho. E estava mal das pernas, o time não estava indo bem. Eles resolveram trocar e convidaram o Guto. O Guto convidou o preparador físico que trabalhava com ele, o cara não quis ir. Aí, me ligou, vamos. Falei, claro que vamos, 2011, vamos embora. Cara, volta de novo essa... Olha, cara, que da hora. Isso aí é o CT do Criciúma, que hoje deve estar um espetáculo. Isso é o começo. E nessas fotos, tem uns personagens nessas fotos. Vai lá, vamos ver. Ó, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas aqui os dois primeiros massagistas, o treinador de goleiro, o cara de óculos é o Guto Ferreira. Que estava mais magro. Magro. Ali é um, acho que é outro roupeiro, alguma coisa. André Luiz, zagueiro do Inter. André Luiz, do São José. Do Inter, de Porto Alegre. Do Inter, André Luiz. Que é o auxiliar eterno do Guto, o Guto não abre mão. Não, cara. E eu. O André Luiz jogou com o Pinóquio. O Pinóquio era o goleiro, o André Luiz era o zagueiro do São José. Jogou. 89, vice-campeão paulista. Exatamente. São Paulo campeão. Aí nós fomos, pegamos o time em 14º lugar e começamos a trabalhar, 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 trabalhar. Time bom pra caramba. Pum, 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 pum. Quinto lugar. Beleza. Quinto lugar. Time rodando. E naquele ano tinha a Barcelusa. E nós íamos jogar no Canindé contra a Portuguesa. A Portuguesa do Jorginho. 2 a 1. Um jogaço. 2 a 1. Perdemos de 2 a 1. Mas estamos em 5º lugar. O diretor chegou pro Guto. Olha, você tá demitido porque nós precisamos de um treinador que tenha perfil da Série A. Putz. O time mandou o Guto embora, mandou a gente embora. O time tum, tum, tum. O futebol é muito complicado, cara. O futebol é... O futebol é terrível. Não, o futebol é bom. O que atrapalha são as pessoas, né? Concordo, concordo. As pessoas que dão problema. 2012, central de Caruaru com o Marquinhos, papagaio e com o alemão. O alemão, pra quem não sabe, é o alemão alemã. Alemão da Copa de 1990 que ele... O alemão do Roberto Martins, aqui no podcast, falou que ele foi pescar com o alemão. O alemão jogou a vara e... Quando ele joga a vara na água, veio o macaco junto. Ele enganchou o macaco e jogou na água. Ai, alemão, gente boa. Quem fez esse meicão pra gente chegar nisso aí foi o Amarildo, centroavante. Opa! Amarildo é muito amigo do alemão, acho que são compadres e não sei o quê. É, jogaram no futebol italiano por muito tempo. Aí, um cara que assumiu o central na época lá de Caruaru, do Pernambucano, é muito irmão do Amarildo. Ele falou, ó, preciso que você me monte tudo. Comissão técnica, time, tudo. Deu carta branca. Daí contratou o alemão. Aí contratou eu e o Marquinhos daqui. Então a gente foi na casa do alemão, fizemos um planejamento, tudo. E fomos lá pro central. Eu morei com o Marquinhos... Se puder voltar a foto, por favor. Eu morei com o Marquinhos oito meses num quarto de hotel. Aí o papagaio, eu amo isso, cara. Eu não vejo a hora de fazer um podcast com ele. Tá lá na Tailândia. E o alemão, uma satisfação. O cara, seleção brasileira, jogou no Lápio com o Maradona. Ele contava cada história do Maradona pra gente lá, que a gente ficava abismado, Edmar. Não, top demais. Agora, São Caetano, 2013. Você teve a oportunidade de trabalhar com ele, Rivaldo. Rivaldo. Pois é. A gente fez um campeonato... Aí o Marcelo Veiga já me incorporou à comissão dele. Aí a gente foi pro Botafogo de Ribeirão, fizemos um campeonato espetacular, que abriu a besta de trabalhar na Série B no São Caetano. E fui pro São Caetano e quem tava lá? Rivaldo. Falei, ah, meu, eu não posso perder a oportunidade. E um dia, no corredor, eu tô passando, ele tava lá, eu falei, Rivaldo, posso tirar uma foto com você? Eu tenho também. Ele falou, claro que pode. E eu tirei, com satisfação, tenho um pentacampeão. Trabalhei com pentacampeão. Você é louco. Pentacampeão. Então, tive o prazer de trabalhar com o Rivaldo. Que legal. Outra passagem boa. Gama. Onde você trabalhou com o Gilson Granzotto, 2015, e você é campeão candango. Aqui é a foto do... A medalha, fui campeão. Distrito Federal. O baiano qual que é? Essa aqui. Ah, a da federação. Eu acho que eu não trouxe, eu esqueci. Tá, essa aí é do Distrito Federal. É, essa é do Distrito Federal. Mas tem a medalha do campeonato baiano. Tá, fala um pouquinho. Você, meu querido Gilson Granzotto, que é outro que eu quero fazer o podcast também. É, cara, esse cara é fantástico, cara. Fantástico. É mais um limerense, que hoje ele não quer saber mais de bola. Trabalha como empresário. Desculpa. Mas, assim, é... A gente conheceu... A gente conhece um cara chamado... Márcio Granada. Eu conheço ele. Figura pra caramba. Dá problema com todo mundo. Mas, assim, eu não tenho nada pra falar do Márcio. Me pagou direitinho. Trouxe o Ronaldinho aqui pra ali mesmo. É. E o Márcio é sempre de fazer projeto. Então, ele fazia alguns projetos com o Gilson. Tipo assim, ele reunia uns empresários, os caras punham os jogadores. O Gilson, treinador, ia pra Alemanha, ou pra Espanha, pra tentar vender. E eu fui em dois projetos com eles. Um pra Espanha e um pro Emirados. Que do Emirados, eu que arrumei toda a estrutura pra ficar tudo lá. E a gente ficou um mês no Emirados. Jogando e tentando. E nesse time tinha o Romarinho. Romarinho! Romarinho. Do Cleber Machado. Exato. E os caras não quiseram vender o Romarinho. O Al Jazeera chegou. Uma grana. Nós, Abel, treinador. Puta-te massa. O time dos caras tinha o Ricardo Oliveira, atacante. Olha. Isso aqui. Fizemos um amistoso. Ele, com o time principal, nós, com o moleque, fizemos 4x0 nos caras. Dentro do Al Jazeera Stadium. Lá em Abu Dhabi. Enfim. Então, aí que eu me aproximei mais. Conheci o Gilson de nome. Mas me aproximei. Aí o March arrumou o Gama. Pegou o Gama num projeto desse. Então, nós fomos para a Bélgica e Holanda num primeiro projeto com o Gama. Foi a primeira vez que o Gama saiu fora do país. Já serviu para a gente fazer um laboratório. O Gama contratou uns caras lá. Com a molecada que nós levamos, montamos um timaço e fomos campeões. Ai, que legal. Campeões brasiliense. Tiramos o Gama de 12 anos da fila. Nossa. 12 anos. Aí tem a foto que eu estou recebendo a medalha da Leila. Vamos lá, então. Então, é a medalha de número 15. É a foto aí de número 15 que a gente vai mostrar. A Leila, né? É, a Leila. Jogadora de vôlei, a Leila. Olha que bonitinha. A gente fala que a Leila é a Roberta Miranda mais nova, né? Então, eu tive o prazer no Mané Garrincha. O anel todo de baixo lotado. No nosso time tinha dois caras de expressão, que eram o Baiano e o Lenilson, que jogou no São Paulo. O Lenilson. Aí tinha a Grampola. Enfim, tinha um time muito legal. Mas é muito legal. E o que foi mais legal é que tirou o Gama de 12 anos. Um gigante que está lá, morto de novo. Com dois limerenses. Você e o Gilson. E quem está jogando lá? O Adenilson está jogando lá esse ano. O Adenilson daqui de Limeira. Está jogando lá no Gama. Então, foi um privilégio ter ganhado essa medalha, que é passada, lá no Gama. E tirar eles de 12 anos. Daí disputamos brasileiro. Foi muito legal. Bom, aí 2016 vem a passagem pela Inter com o João Valim. Você já citou. Em 2017, você vai para a China. Como é que pinta esse convite do Tianjin? É. Tianjin. 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 Tianjin Teda. Isso. Estou em casa. Eu voltei. Depois da Inter, eu voltei a trabalhar com a minha irmã. Eu trabalhava lá no escritório. Minha irmã tem uma escola de negócio chamada Zaros Escola de Negócio. É muito legal. Eu trabalhava com ela. E aí a gente começa... Eu estou lá, de boa, trabalhando, volto. Aí era um dia, de novo, de madrugada. Eu toco meu telefone. Gleger. O ex-goleiro. Gleger era meu amigão, um irmão que eu tenho. Porque nós nos conhecemos lá no Vitória. O Mancinho levou ele para o Vitória, para a sua reserva do Viafra. Fizemos muita amizade eu, Gleger. Muita amizade. Viafra. Olha isso. Fizemos muita amizade. Aí o Gleger me liga. O Gleger estava na Coreia, trabalhando como treinador. E o empresário do Gleger era o empresário do treinador que apareceu ali na foto, que estava dirigindo o Tianjin. Esse de cinza. Era o mesmo. Porque aí é tudo coreano. Só eu brasileiro. Coreano e chinês e só eu brasileiro. Pouco que você estava entendendo tudo. Tudo. É. Mas ali ele estava falando em inglês. Né? Enfim. Aí o Gleger... O cara que é um preparador físico brasileiro e o Parque, que era o empresário, me pediu e eu indiquei você. Manda seu currículo. Eu mandei o meu currículo. Eles mudaram o meu currículo. Puseram uns times. E chegou lá e o cara falou, não, pode trazer. Daí discute salário, discute salário, discute salário. Fechou no salário que eu queria. Daí eu fui. Embarquei sozinho. Contrato de um ano e meio. Minha filha tinha nove meses. Deixei a Beatriz e a Fernanda aqui. Fui pra lá porque eu ia ficar quatro meses lá até terminar o campeonato. Quatro, cinco meses. Estruturar pra eles irem embora comigo no ano seguinte. Tá. Em 2018. Não te interrompendo. Não te interrompendo. Ô, Angelo Foroni, que pergunta que você tinha pra fazer pro André Zaros? Eu gostaria que você fizesse. Porque eu acho que tem tudo a ver com essa próxima resposta aí. Vai lá, Angelo Foroni. Oi, Edmar. Cara, pergunta pro meu amigo André Zaros aí. Por que que ele é tão ranzinza, cara? Mas ele melhorou muito. Ele melhorou. E por que que ele não me levou até hoje pra comer o pastel do Tama? Ele só prometeu pra mim. Faz um tempão que eu tô aqui já. Então você pergunta pra ele por que que ele não me levou pra comer o pastel. E pede pra ele contar pra você a história da Coreia. Da Coreia, da China, que ele foi lá. Acho que ele foi pra China. Pergunta pra ele contar essa história pra você. E vai ser legal. Valeu. Pô, vocês me pegaram uma peça, hein, cara? Porque olha só. Onde que você foi tirar isso, cara? Ele contou pra mim. É por isso que eu sei o que vai acontecer no final. Vamos por parte. Angelo, um abraço, meu querido. Daqui a pouco nós estamos juntos. Temos um desafio agora à tarde lá em Santa Bárbara. É um cara espetacular que eu conheci no União Barbarense. Vou falar um pouquinho do André. Eu sei que vai ter uma foto no final eu e ele. Tem, tem. Eu explico. Mas assim, é uma pessoa do bem, gente boa, né? O Tama, eu falo tanto. O Tama, você tem que me dar uns pastéis. Porque o que eu falo do seu pastel é sacanagem. É bom pra caramba mesmo. E eu tenho que levar ele e comer um pastel no Tama. Pra ele ver o que é um pastel bom. E a China, sei lá, tem tanta história da China, cara, que eu nem sei. Não, o que ele falou pra mim foi o seguinte. Você chegou pra sua irmã. Oh, tem um contrato de um ano e meio, vai ser bom. Três vezes depois você tá de volta. Exatamente. Eu ia contar isso daí. Então conte. É. Aí veio o Greg, me convida, deu certo. Ah, o contrato é de um ano e meio, não sei o quê. E eu fui na minha irmã. Falei, Simone, ó, é um contrato assim, assim, na China e não sei o quê, não sei o quê. Ela falou assim, você tem certeza? Falei, Simone, certeza a gente nunca tem de nada. Mas eu tenho que... Eu falei assim, isso aí pode ser a minha... Independência financeira. Exato. Ela falou assim, pô, mas você tá bem aqui comigo. E eu ganhava muito bem com ela. Ganhava muito bem pra trabalhar de segunda a sexta, que quatro horas da tarde, se eu quisesse embora, eu ia. Jogava meu tênis, final... Ela falou assim, pensa bem. Eu falei, Simone, eu não tenho o que pensar, eu já decidi. Eu vou. Porque eu vou ter sempre você. Isso. E eu não sei se eu vou ter essa oportunidade de novo. Ela falou assim, então tá bom. Mas pode ser um caminho sem volta aqui pra empresa. Falei, não tem problema, eu quero correr esse risco. Eu amo meus irmãos de paixão. Eu amo a minha irmã e eu amo o meu irmão, o Pedro. Falei, mas eu vou ter sempre vocês e tá tudo certo. Então tá bom, beleza. E aí eu fui pra China. Arrumei minhas coisinhas. Fui pra lá, cheguei lá, conheci o treinador e começamos. No nosso time, nada. Onze jogos, nove derrotas e dois empates. Pra vocês terem uma ideia, como tinha muito dinheiro na época, por empate a gente ganhava bicho de cinco mil, sete mil, nove mil dólares. Por empate. Aí o treinador chegava todo jogo, ele falava assim, André, se a gente ganhar o jogo hoje, além do bicho que você vai receber do time, eu vou te dar mais dez mil dólares. E nós não ganhávamos jogos. E a gente não ganhava jogo, não ganhava jogo. Mas por que não ganhava? O time era ruim? Não, o time não era ruim. Depois vai passar umas fotos de uns personagens que tinha no teu time. Isso, que são bons. O nosso time era mal treinado. O nosso treinador, espetacular. É que agora eu não consigo mais falar com ele, que ele mudou o telefone, mas eu sempre falava com ele e tudo. Boa gente, mas assim, ele queria trazer... O conceito da Europa para o nosso time. Com treino devagar, sem intensidade, não sei o quê, não sei o quê. E o nosso time precisando. E eu assim, Cotili, eu preciso trabalhar, deixa eu trabalhar. Não, 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 o chinês está muito cansado. Não, o chinês não gosta. E chinês acabava o treino, os caras vinham para o senhor, fica aqui, que queremos mais treino. E eu ficava dando treino para os caras. Para vocês terem uma ideia. A gente estava jogando contra o Suning. Que era o time de um cara que jogou no Palmeiras. Jogou na seleção. Ele é um segundo volante, ele é de cor, um afrodescendente de cor. Ai, me foge os nomes. Enfim. A gente estava ganhando de 1x0, 1x0, 1x0. Em casa, 1x0. Toma ganhar o jogo. Os caras fazem um ataque e falta no nosso goleiro. Beleza. De vez o nosso goleiro já levantar rápido, que já estava no acréscimo, o juiz já terminar o jogo e ficou lá enrolando, 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 enrolando. O juiz deu um minuto a mais. Beleza. Ele vai bater a cobrança dessa falta. Se é um goleiro experiente, ele bate as faltas para a lateral, para tirar do meio do campo. Vai para uma lateral, uma casa. Não, ele bateu no meio. Um atacante anão nosso, desse tamanho. Sobe de cabeça. Perde. A bola vem. Pinga na nossa intermediária. O nosso lateral, de vez que chegar rasgando, quis lhe dar um toquinho, que era outro chinês. O cara rouba. No que roubou, enfia o atacante, o atacante faz o gol um a um. Perdemos a vitória assim, por inexperiência. E 10 mil dólares. Por baixo. Por baixo. Inexperiência do treinador, de gritar para ele, chuta para a lateral, chuta para a lateral. Se ele chutasse para a lateral do nosso lado, tinha acabado o jogo. Então faltou um pouco de maturidade para o nosso. Porque o treinador era mais novo do que eu. Ele tinha 45 anos e eu tinha 53. Entendi. Então ele olhava para mim, ele quase ajoelhava para falar comigo. Então faltou experiência para ele. E ele foi jogador, foi jogador da seleção coreana. Enfim, eu para ficar um ano e meio com a minha família pronta para ir para lá, fiquei três meses. Essa é a história que o Ângelo falou. E como que eles te comunicam? Simplesmente eles falaram, vamos trocar a comissão. O treinador chamou o treinador, porque tudo é o head coach, que é aquele cara. É o head coach, chamou ele e falou, nós estamos trocando todo mundo. Vai trocar, você troca a comissão toda. Eu pedi para ficar no 23. Eles falaram, não tem como você ficar. Nossa. E aí eles trocaram todo mundo, me pagaram tudo, pagaram até a mais da minha multa. E quando você volta, a cara da sua irmã? Eu falei, você não me ouviu. Vai, continua. Não tem mais espaço, agora se vira. É. Nos 30. Você não quer futebol? Vai para o futebol. Trabalha para o futebol. Eu avisei. Eu avisei. Você podia estar aqui comigo. Você chegou assim, né? É duro. Eu nem cheguei assim. Eu cheguei assim, eu falei para ela assim, Simone, mas eu tenho mais um apartamento pago. Estou brincando. Você falou a respeito dos jogadores que faziam parte da sua equipe. Olha que listinha interessante. Vamos com o primeiro deles aqui. Miquel. Miquel. Simplesmente jogador nigeriano do Chelsea. Esse é o Miquel, capitão da seleção nigeriana, camisa 10 do Chelsea por 10 anos. Simplesmente isso. Simplesmente. Rezava a lenda que ele ganhava 200 mil dólares por semana. Mamãe. É. Joga demais. Extremamente gente boa. Pensa num cara parceiro. Ele vinha. Pô, o professor não dá. O professor precisa... Nós precisamos treinar mais, treinar mais. Isso. Esse lugar que eu estou dando um treino separado para ele é o hotel onde eu morava, que era um hotel da Holding, que tinha o time, tinha a construção, tinha um monte de coisa. Então, vamos treinar. E eu pegava ele para treinar. Olha só. Treinava, treinava. O Miquel, que é um cara, assim, coincidíssimo no mundo. Outro, o Gudeli. Gudeli. O Gudeli, para vocês terem uma ideia, hoje joga... É o titular absoluto do Valencia. Titular. Ganhou a Liga Europa. Nossa. Foi campeão na... Era reserva. Ele nem no banco ia para o nosso time. O cara não colocava ele para jogar. Aí, o que ele fazia? Ele viajava. Para quê? Para antes do jogo eu poder dar treino para ele. Olha só. É. Então, dava treino para ele. Eu tenho ele no meu Instagram. Que bacana. Segue. Dá treino. Então, aí chegava antes do jogo. A gente chegava lá duas horas antes. Eu pegava ele, treinava, 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 treinava. Daí ele tomava banho, assistia o jogo. Daí a gente vir embora. Mas é outro amigo que eu tenho no futebol. Você ficou pouco tempo desempregado, porque aí você acerta com o Bragantino. É. E aí te dá um up legal também, porque você tem bons resultados no time da linguiça. Muito legal. Porque aí eu voltei, tem toda essa história da minha irmã, eu não consegui voltar a trabalhar com ela. E o dinheiro da China vai acabando, vai acabando, vai acabando. E a coisa foi apertando, apertando, apertando. Aí o Marquinhos, que está aqui de Limeira, o... O Papagaio de novo? Não, o Marcos Moreno. Marco Antônio. Marco Antônio. Marco Antônio. Lembrei, o jogador era o... Lembra do Ramires, que jogou no Palmeiras? Sim. Estava no Sunim, que nós empatamos um a um, que eu perdi o bicho lá. E jogou no Chelsea também. É, jogou no Chelsea, o Ramires. Enfim. Mas lá eu joguei com o Pelé, que é jogador da seleção, contra o Pelé. Contra o Tardelli, contra o Gil. Joguei contra esses caras todos. Enfim, aí o Marcos chega para mim e fala... Conheci o Marcos de telefone. Eu precisava de um preparador físico, indicaram você, não sei o quê, para o Luciano Dias, que ele era o parceiro. Se der certo, vamos te levar. Boa, beleza, Marcos, vamos tomar café. E começamos a tomar café, se conhecer, pá. Aí surgiu um projeto no Amparo. Surgiu um projetinho no Amparo, que ele foi para ser o treinador, com o seu Edson da Field, que agora é em Cosmópolis, que montou um centro de treinamento grandíssimo lá. O Amparo, assim, não vou pôr jogador, vocês se viram com jogador, mas eu dou toda a estrutura, comida, tudo, tudo do bom e do melhor, mas vocês se viram com jogador. O Marcos falou, não, eu quero. André, você vem comigo. Eu estava aqui. Eu falei, quero ou não? Já estou com você. Quanto vai ganhar? Na época eu nem lembro. Mil, quinhentos, sei lá. Falei, Marcos, eu consigo pagar algumas contas, tá bom, o resto eu me viro, vou com você. E começamos no Amparo, 30 dias para montar o time, treinar e estrear no campeonato. E começamos, pá, 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 pá. E começamos a ir bem, o time bacana, com o Marcos. O Marcos Antônio é outro cara que você tem que trazer. Eu vou trazer. Ele é espetacular, espetacular. Aí nisso, numa segunda-feira, eu estou arrumando minhas coisas para ir em Amparo. Quem me liga? Meu amigo do coração, Marcelo Veiga. Oh, que saudade. Que Deus o tem, que saudades. Morreu vítima da Covid-19. Quando estava no São Bernardo. São Bernardo. Fazendo um ótimo trabalho. Que o time foi comprado para ele. Sim. Aí ele me liga e fala assim, André, o que você está fazendo? Falei, Marcelo, eu estou assim, assim. Não, 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 não quero nem saber. Vem para cá agora. Partiu Bragança. É. Marcelo, não, não, não. Não, André, o meu preparador físico foi para o Corinthians, estava trabalhando. Eu preciso de você aqui, não sei o quê. Falei, tá bom, eu vou. Mas eu vou passar em Amparo, me despedir dos caras, pegar minhas coisas. Ele falou, não, você esteja aqui hoje à noite, para começar a trabalhar amanhã. Falei, não, eu estou hoje à noite. Aí eu passei em Amparo, me despedi, liguei para o seu Edson. Falei com ele, ele entendeu? Liguei para o braço direito dele, que é o Xandão. O filho dele joga no 15 para a Escaba hoje, que é o Benedete. Opa. É. O Xandão, assim, ele falou, André, pelo amor de Deus, vai, você tem que ir. Nós estamos com você aqui, a gente... Marco, então, André, você não tem que nem pensar. Tem que ir. Eu ia ganhar cinco vezes mais. Aí fui para lá e comecei a trabalhar no Bragantino. E aquela foto é na Arena Pernambuco. Isso. Na Arena Pernambuco. Onde o Adenilson fez uma grande partida, né? Jogaço, nós ganhamos do Náutico. Ganhamos o primeiro jogo de 4x1. E o segundo jogo foi 1x1 lá na Arena e subimos para a Série B. É, da C para B. É. Foi muito legal. Tem uma outra foto também do Bragantino. Que é a 23. Aí, essa foto é lá em... Olha o Marcelo ali de azul. O Sérgio, que está do lado dele, que está assim, é um irmão que eu tenho no futebol. Eu estou ali de verde, fazendo assim. O de azul, Marcelo Veiga, que nos deixou. O Adenilson aqui, bem no centro da foto. Isso. Mas é Danilo Bueno. Vitinho. Você está vendo aquele baixinho, que tem um cara abraçado assim, é um carequinha, aqui no canto? Sim. Olha, tem o Adenilson, o terceiro. Certo. Esse cara hoje era o nosso massagista lá. Hoje, ele é o massagista do São Paulo Futebol Clube. Que bacana. É. Marquinhos. Entendeu? Puta de um timaço legal. Fabiano. Luan, que hoje é o segundo goleiro da ponte. E aí foi, no Paraná, foi o jogo que a gente, do acesso, que a gente subiu, que ganhamos lá do operário. Que legal, hein? Muito legal. E aqui, me dá um parênteses, eu tenho que falar do Marcelo. Por favor, eu ia te perguntar sobre isso. Um cara espetacular. Espetacular. Um carinho gigante pelo Marcelo. É. Um cara muito bacana, que nos deixou e... Foi muito importante na sua vida. Eu lembro que, quando ele faleceu, eu liguei para você, né? Puta, foi um sentimento, assim, ele deixou, assim, ele vacilou um pouquinho. Quando ele começou a sentir, ele tinha que ter ido para o hospital, ele achou que dava para segurar mais um pouco, e quando ele foi... Mas é um cara, assim, que todo mundo tem aquela imagem do Marcelo que xinga, e o Marcelo xinga, manda para aquele lugar lá. Mas o Marcelo fora de campo, o coração que esse cara tinha, você não faz ideia, Edmar. Só quem conviveu com o Marcelo Veiga, extra campo, sabe quem era o Marcelo de verdade. Um cara que não media, assim, se você chegasse, você falasse assim, puta, eu estou precisando. Toma. Marcelo, preciso... Me arruma isso aqui. Toma. Marcelo, não sei o quê. Toma. Um cara, assim, de um coração que todo dia ele saía, ele ligava para a gente para sair com ele. Ele ia lá tomar cerveja dele, mas todo dia só conversa boa. Marcelo é espetacular. É um cara que faz muita falta. Muita falta. Bom, e você hoje trabalha com o Ângelo Foroni, que foi até a imagem que eu mandei agora para o William. Fala dele também, porque, olha, parece que eu conheço o Ângelo Foroni faz 35 anos. Porque eu me lembro que quando eu me aproximei dele, ele falou, ó, o Zaro já falou, o único cara que você pode ter confiança aqui, ele vira o Edmar. Você já fez, né, todo o cartão de visita para ele. Mas, cara, eu gosto tanto do Ângelo Foroni, mas tanto que, se Deus quiser, eu vou ver vocês dois ainda numa Série A de Campeonato Paulista, de Brasileiro. Não só de confiança, mas é o cara que emprega aquele meiro, é você, né, Edmar? Ah, que isso. E o Ângelo foi uma surpresa muito grata na minha vida. Quando eu fui para o Bragantino, eu conheci um gerente de futebol que chama-se Cleiton Oliveira. Cleiton Vieira, desculpa. O Cleiton hoje é o gestor do Rio Claro e o gestor do União Barbarense. E o Cleiton gosta de mim. Já conhecia, eu cheguei, ele falou assim, eu já conheço você, você vai morar aqui, eu morava no estádio, eu sei quem é você, eu sei do seu passado, eu sei do seu trabalho, eu acho espetacular o seu trabalho e sempre quis contratar você. Puxa. É. E aí, até hoje, ele me liga para ir trabalhar para ele. E nos últimos anos, eu sempre trabalhei para ele no Rio Claro, sempre. Rio Claro e União Barbarense, sempre trabalhei para ele. Aí, o Cleiton foi vendido para o Bragantino. O Marquinhos Chedi é um artista da bola, né, cara? Reuniu a gente e falou, o Bragantino vai ser vendido, onde está a divisão aqui? Dois dias depois, o Bragantino vendido para o Red Bull e nós fizemos o Paulista, acabou. O Cleiton pegou e resgatou o União Barbarense. Falou, André, vou tocar o União Barbarense, eu quero subir com este time, quero levar este time para a primeira divisão e eu quero que você faça parte desse projeto comigo. Falei, estamos juntos, do lado da minha casa, perto. Falei, vamos embora, Cleiton. Aí, ele me contratou, ele trouxe como treinador o Edson Vieira. Ficou um dia, o São Bento ligou, levou o Edson embora, que fez aquela campanha maravilhosa. E ele falou, vou trazer outro cara. Ele trouxe o Ângelo. E eu não conhecia o Ângelo. Onde tinha feito o Sub-23 da ponte, foi para a China, enfim. Muito bacana. Chegou, começamos a trabalhar eu, o Ângelo e o Miller, você sabe quem é, o treinador de goleiros. O preparador de goleiros, que atravessou o limerão ajoelhado quando a Inter subiu em 2010. E que ninguém dá valor para esse cara. E que essa foto está no meu livro, inclusive. Isso, e ninguém dá valor para esse cara, aqui em limerro. Aí, conheci o Ângelo. E as ideias batem demais. Que legal. De trabalho, o Ângelo é mais novo do que eu. O Ângelo tem 42 anos, eu tenho 56, não é por isso. Mas as ideias de trabalho, de vida, de concepção, batem muito. E começamos a trabalhar lá na União. Perdemos três jogos. O Cleiton mandou nós embora. E trouxe outra comissão. Enfim, e ficou amizade. E sempre trocando ideia com o Ângelo. Aí ele foi para o Paraguai, ele foi não sei aonde. Você foi para o Rio Claro. É, foi para o Rio Claro. Fiz ótimas campanhas. Deixei de subir para o Rio Claro por causa de um ponto. Isso é verdade. Para um. Trabalhei com o Alberto Félix. Trabalhei com o Alberto Félix. Depois trabalhei com o João Valim. Enfim, sempre campanhas ótimas no Rio Claro. Aí saía do Rio Claro. André, preciso de você ir lá na União. Vai ajudar a União. Não, era bate e volta. Era impressionante. Aí eu e o João fomos lá. Pegamos a União na Bezinha. Levamos para a A4. Sim. Enfim. Aí foi, foi, foi. Aí esse ano, eu estou na escolinha. Estou tranquilo. O Cleiton me convidou. Eu não fui para o Rio Claro esse ano. O João Valim me convidou para ir para o Lemense. Eu não fui. Certo. Né? E porque o que eu estou buscando? Uma sequência. Eu não estou buscando um momento. Eu quero, assim, de repente ir para um lugar que eu vou ter um ano inteiro de trabalho. Eu não posso ir trabalhar quatro, cinco meses e ficar oito parado. E como eu tenho a escolinha que me dá estabilidade... Já era. Fico na escolinha. Aí eu estou em casa. Quem é que me liga? Ângelo Foroni. O que você está fazendo? Falei, não, não estou fazendo nada aqui. Você vai trabalhar comigo? Falei, não, não independente. Falei, Ângelo, não vou. Não vou. Por que você não vai? Porque eu não vou, cara. Não vou. Não quero. Não vou. Já ajudei esse time. Não vou. Não quero. Não tenho nada contra, mas eu não vou. Não, não. Duas horas você vai lá conversar. Eu e você vamos conversar. Vamos escutar o que o cara tem para falar. Falei, Ângelo, vamos escutar. Aí foi um cara chamado Anderson. Aí sentou, começou a conversar e falar bem, não sei o quê, pererê. Aí o Ângelo falou, André, vamos, André, me ajuda. Eu falei, tá bom. Falando para o gestor até então. Falei, ó, eu só vou por causa dele. Eu não vou por causa... Não é o clube, não torço para o clube, entendeu? Não tenho simpatia pelo clube. Acho um clube bacana, uma camisa pesada, mas não quero. Eu quero outras coisas. Perfeito. Mas eu vou por causa do Ângelo. Então, Ângelo, eu só estou indo por causa de você. E tem outro. Tal rodada tal, eu não vou poder estar no jogo porque eu já tenho uma viagem programada, não vou poder ir. Tá bom para você, você aceita? Ah, eu aceito, beleza. Ângelo, não, eu me viro, tá bom. Então, beleza. Por isso que eu aceitei pelo Ângelo somente. Pelo Ângelo. E aí é muito gratificante trabalhar com o Ângelo. Top demais. Ele é muito, ele é muito gente boa. Ele é um cara sensacional, um cara de conceitos modernos, um cara que, se ele tiver uma oportunidade num time de A2, num time de A1, numa Série C, numa Série D, é um cara que vai deslanchar, porque o cara tem muito conhecimento. Falei que o Santo André está monitorando ele para a Série D do Brasileiro, hein? Olha que bom. Deus ajude. Que bom. Deus ajude. Tomara. E que você continue fazendo um grande trabalho no Independente. É, o Paulista te homenageou, né, recentemente. É, o Paulista é muito legal. Desculpa aqui que a medalha está saindo. São duas medalhas que eu ganhei do Paulista. Essa e essa. Vamos ver primeiro essas medalhas. Essa daqui é dos 100 anos do Paulista e foram algumas pessoas homenageadas. Ai, que legal. E eu sou. Só que ela está caindo, cara. Eu nem vou te passar, porque ela vai cair. E essa outra? E essa aqui tem uma foto, acho que eu estou com o Vitor. Tem. A gente vai mostrar a foto, você e o Vitor. Grande goleirão, Vitor. Vocês podem ver que é essa mesma coisa aqui. Aí foi um jogo dos campeões. O clássico dos campeões é os campeões de 2001 contra os campeões de 2005. Eles fazem todo ano. Que bacana. Todo ano. E esse foi o primeiro, eles deram medalha para todo mundo. Então, Paulista, Jaime Sintra, o Vitão, goleiro. Hoje é diretor forte do Atlético. Está devendo uma entrevista para nós. Mas se comprometeu. Ele já falou que vai fazer uma entrevista com a gente. Entendeu? É só ele falar. Agora ele é diretor, né? Agora ele manda. Agora manda lá. Ele está no lugar do Rodrigo Caetano. Tem uma foto você com o Cacá também. Rapaz, meu tio, que já faleceu. Meu tio, irmão do meu pai, que foi quem falou para o Muricy Ramalho. Sobre o... Aliás, Vadão. Sobre o Cacá. Falou até o menino no Social de São Paulo jogando bem. Vamos ver. O André Zaros com o Cacá, rapaz. Eu tirei a foto com ele aqui no Limeirão. Pois é. Olha você e o Cacá. É. O que foi? Deixa eu explicar para vocês. Por que eu conheço o Cacá? Eu não fui um... Fui um tiete, pedi a foto. Isso aí é lá nos Emirados, no time que eu trabalhava. O Cacá eu conheci lá na base do São Paulo. Sim. Ele chegou para nós. Eu peguei o finalzinho do Cacá, porque eu fiquei só três meses no São Paulo. O seu Clóvis, que era o coordenador, foi lá conversar com o Cacá e o pai dele para ele jogar para o Sub-15. Ele não queria. Ele queria jogar só no Social, na escolinha, porque ele queria ficar com os amigos dele. Não, mas você tem condição. Convenceu, ele foi e virou o Cacá. Então, eu... Sempre que eu encontro, ele fala, fala, professor, você está bem? Tudo bem. Nesse dia, essa foto, o Mila foi fazer uma intertemporada no nosso estádio. Então, a gente tinha livre acesso. Então, eu podia entrar pelo... Uma entrada, não dos torcedores, uma entrada interna do clube, que eu tinha acesso a vestiário, a tudo. E quem estava nesse time, eu não consegui tirar foto, além do Cacá. Cafu, Ronaldo Fenômeno, Dida Goleiro, Serginho... Lateral esquerdo. Eram esses caras. Então, eu ia todo dia assistir os treinos desse cara. A intertemporada. E aí, eu vou voltar naquela pergunta que você me fez. Se a modernidade, hoje os treinamentos, não sei o quê. O Mila, em 2007, 2008, eu fui assistir um treino físico do Mila. O seu Cafu puxando o trenó. O seu Serginho dando tiro de 300. O seu Cacá dando pique. Tudo sem bola. Mila. O Mila tinha sete preparadores físicos. Nossa. Então, por isso que eu falo para você, não é onde você está, é como você vai fazer. Perfeito. Entendeu? Top. Então, eu vi aquilo, eu falei assim, caramba, eu estou no caminho certo de preparação física. Dá para juntar os dois mundos. E aí, num dia, no corredor, eu vi que ele estava na academia, eu deixei ele terminar o trabalho, ele veio, ele me viu e falou, professor, eu falei, ô Cacá, e aí, tudo bem? E eu sempre pergunto para a gente, eu sabe que você lembra de mim? Ele fala, claro que eu lembro, né, cara? É, sim, vai, sim. E não sei o quê, posso tirar uma foto com você? E aí, já tinha o celular da época que tirava a foto, não é os modernos de hoje, mas eram os que saíam aquela foto. Eu pedi para o Frias, que era um massagista, tirar a foto com a gente. Depois, o Frias tirou uma foto com ele também, que era um massagista que trabalhou no Guarani. E aí, por isso que eu tenho, e é uma admiração que eu tenho pelo Cacá. Tem outra imagem também que a gente vai mostrar a você e o doutor Turíbio Leite. Fala a importância do Turíbio na sua vida também. É outro cara que nós, assim, eu sempre tive ele como o meu objetivo para conhecer, o doutor Turíbio. É o fenômeno da fisiologia no Brasil. Esse cara, tudo o que eu sei de fisiologia, eu sou pós-graduado em fisiologia, eu fiz na Escola Paulista de Medicina, onde ele era um dos coordenadores. Eu fiz o curso lá de pós-graduação. E, quando a gente foi para o Emirados, a gente precisava levar um fisiologista. E o Marcos Biagiotto, que é o coordenador da base de São Paulo, hoje indicou o Gleiston, que estava no São Paulo agora como proprietário físico, mas ele era o fisiologista do Curitiba. Aí o Wagner falou, beleza, vamos convidar ele, vamos levar ele. É um cara extremamente top também. Nesse meio tempo, o Fábio Melo jogou com a gente no Paulista, que hoje é o empresário do Mancini. Dele, do Matheus, que está na Inter, é o Fábio Melo que cuida. Cuida de um monte, do Rafael, que foi para a seleção. Enfim, e o Fábio virou empresário do Vitor, do Hever, por aí vai. E o Vábio tinha jogado com a gente e, conversando com o Mancini, que já tinha parado de jogar, uma conversa falou assim, vocês vão para o Emirados, vamos levar um fisiologista. Ele falou assim, por que vocês não levam o Turib? O Turib está de férias em São Paulo. Mas será que ele vai? Espera aí. O Fábio ligou para o Turib e falou, Turib, você quer ir em um projeto assim, dois meses? Ele falou assim, quero. Eu vou, ele ligou para o São Paulo, o São Paulo liberou ele. E ele foi. E aí, cara, é uma escola você conversar com o Turib, né, cara? É uma escola. Então, eu tenho o maior carinho pelo doutor Turib, porque... Doutor, o que o senhor acha? André, faz o que você acredita. E o que você acredita é que dá certo. Faz o que você... Então, todo dia, a gente sentava para almoçar, porque ele ficou dois meses com a gente. Ele levou a esposa dele, que é outra mulher sensacional. Fisiologista também. E a gente foi. 15 dias na Sérvia, 15 dias na Itália e 15 dias na Arábia. Então, nós ficamos 45 dias viajando com o time, fazendo pré-temporada. E ele acompanhando a gente. Daí, quando nós voltamos para o Emirado, a esposa dele chegou. Então, a gente sentava nessas viagens para almoçar. Meu, ele contando histórias de São Paulo, dos campeonatos. E falando de trabalho. Um professor. Então, por isso que eu fiz questão de colocar essa foto. Ótimo. Porque ele merece todo o meu respeito. Grande, doutor Turíbio. Outro também, Zico, que recentemente foi homenageado pelo Flamengo. Rapaz, como deve ser bom você estar ao lado do Galinho de Quintino. É, cara, essa foto foi no Mané Garrincha. Era um torneio que foi promovido lá. O Granada fez um torneio que trouxe Flamengo. Como chama o time lá da Rússia? Não é, SK? É um time laranja e preto. Shakhtar? Shakhtar, Gama, Goiás. E fizemos um torneio. E num desses jogos, ele convidou o Zico. Que era um jogo de Flamengo e Shakhtar. No Mané Garrincha. Que baú. Explodiu de gente. E ele levou o Zico. E nós, como era da comissão do Gama, tanto que a gente estava paisando. Porque o Gama não ia jogar aquele dia. Nossa, que legal, cara. E aí, o que que apareceu? Esse é meu ídolo do futebol. Eu também. Você é louco, cara. Aí eu olhei e o Marcio apresentou. Ele cumprimentou a gente e tudo. Tem foto. Eu, ele, o Gilson, tudo. Tem essas fotos. Eu tenho. Eu falei, Zico, você pode tirar uma foto só comigo? Eu falei, claro que eu posso. E nós tiramos a foto, cara. Nossa. Esse é meu ídolo do futebol. Esse cara não tem nenhum título expressivo mundial. Só tem um mundial de clubes. Não ganhou nada com a seleção. Mas jogou na melhor seleção do que foi de 18 anos. Mas é um cara extremamente... É uma juliaçãozinha. Dico, não tem uma Copa do Mundo, né? Exatamente. Outro amigão seu, Correia. Ah. Eu falava do Correia, Correia. Meu querido amigo. Foi um belo podcast que nós fizemos com ele. Eu imagino. Foi legal pra caramba. Deve ter muita história. Tem mais história do que eu. Foi ele. Ele falou que ele se arrepende de ter trocado a camisa do Cristiano Ronaldo e dado pro Ropeiro. Ô, Jesus. Não, só ele pra fazer essas peripensas. Cara, ele gosta muito de você. Gosta, né? E eu gosto muito dele também. Mas muito dele também. Eu chamo ele de Rodrigo. Eu não chamo ele de Correia. Carlos Rodrigo, o nome dele. Carlos Rodrigo Correia. A história foi o seguinte. Lembra que eu falei, 2010, do Guarani, que eu tinha uma história pra contar do Correia? Guarani e Flamengo, brinco de ouro, Campeonato Brasileiro Série A. Entro em... O Flamengo entrou aqui, o Guarani entrou aqui. Então eu entro com a bola pra jogar a bola pros caras. Quem daqui a pouco tá do meu lado? Camisa 10 do Flamengo. Quem era? Correia. Eu olhei e falei, ô, Correia, e aí, tudo bem? Sou de Limeira. Ah, você é de Limeira? Que legal, bacana. Beleza. Acabou ali. Ganhamos de 2 a 1. Eu encho o saco dele até hoje. Em 5 minutos, fisicamente, nós eramos muito melhores do seu time. E nós ganhamos, em 5 minutos, ganhamos de vocês, de 2 a 1. Ele dá risada pra cara e falou, foi mesmo. Bom, acabou, beleza. 2010 passou, foi passando, foi passando. A gente tem um amigo em comum, Jamil. Tem um amigo em comum. Foi quem revelou o Correia. É. Aí, eu não me lembro se foi 2017 que ele foi pro Palmeiras. Eu não lembro o ano. Que ele veio da Rússia e foi pro Palmeiras. Eu não me lembro o ano. Eu tô em casa. Ele conta o seu estorno, podcast. É? Tô em casa, toco o interfone da minha casa. Oi, André, aqui é o Jamil. Falei, Jamil? É o Jamil. Ô, Jamil, desculpa. Você pode sair aqui fora? Falei, pô, já preocupado que aconteça alguma coisa. A hora que eu saio, tá lá. Jamil e Correia. Aí, ele assim, André, esse aqui é o Correia. Ô, Correia, tudo bem? Prazer. Ô, André, tudo bom? Isso aqui. Ele quer treinar com você. Ele me pediu um cara pra ele treinar, pra ele fazer uma preparação, pra ele chegar no Palmeiras bem. E, obviamente, que eu indiquei você. Então, a gente veio aqui pra conversar se você podia fazer esse trabalho com ele. Vê valor, vê tudo. Falei, não, beleza. Vamos fazer. Você tá disposto? Falei, não, tô disposto. Vamos fazer. Amanhã, nove horas, no tiro de guerra. Pode ser? Pode ser. Beleza. Aí, no outro dia, no dia seguinte, fui pro tiro de guerra, nove horas, que foi o primeiro lugar que eu pensei pra começar a treinar com ele. Falei assim, ô, Correia, como você chama? Carlos Rodrigo. Eu falei assim, eu não vou te chamar de Correia pra ninguém ficar escutando e vir te encher o saco. Vou te chamar de Rodrigo pra ninguém saber que você tá aqui. Ele falou, legal. E aí, começou uma amizade de hoje de irmão, de irmão. Até hoje, ele treina comigo. Que da hora. Até hoje. Então, nós fizemos quase 40 dias de treino, né? 40 dias. Ele chegou no Palmeiras numa sexta-feira e se apresentou. O Anselmo falou assim, o que você tava fazendo? Eu tava treinando com o André assim, esquece. Você tá... Falei, bom, tá pronto pra jogar. Aí, ele foi pro banco e aí ele entrou no jogo do Palmeiras, não sei o quê. E aí, eu comecei essa amizade com o Correia até hoje, cara. Até hoje. É um cara que eu tenho maior gratidão, maior parceiraço. E essa foto é uma foto lá no condomínio. A gente foi fazer um treino, ele tirou a foto e a gente troca ideia e dá risada, cara. Até hoje. Até o Leandro que treina com vocês também? Ou o Ricardo, da Casa As Camisas? Não, nenhum dos dois. Mas chegou a treinar junto? Não. Quem treina junto? Tem uns caras lá do clube que me pegam pra fazer o personal. Olha o Futebol Trenal junto com o Correia, lá atrás? Não. Antes de eu conhecer o Rodrigo. Curiosamente, você também joga tênis. Joga. E você tem uma foto com o Fernando Meligene. De onde surgiu esse gosto pelo tênis? Cara, eu sempre gostei muito de futebol. Muito. Mas chega uma hora que o futebol cansa, né, cara? Machuca. E eu perdi o joelho direito jogando futebol. Ó, o fininho. Fininho. Ó o moço fininho. O esquerdo já foi. E eu olhava pro tênis e falava assim, putz, eu quero jogar tênis porque eu acho que um tênis é um esporte muito legal. É legal. Mas é muito legal. E aí, quando eu voltei do Emirados, eu fui... Eu já tinha comprado uma raquete na faculdade e tentei jogar, mas, enfim. Eu tenho a raquete até... Hoje, essa raquete, pra vocês terem uma ideia, tá no museu do... Não sei se vocês conhecem o André Tênis, do Messias. Tá no museu deles essa raquete, porque essa raquete é uma raquete do Ivan Lendel. O Madidas Ivan Lendel. É uma raquete minha que tá lá no museu deles. Enfim, eu tinha essa raquete, eu não usava. Daí eu comprei uma outra e nunca joguei. Eu voltei do Emirados, eu tenho o meu tio. Eu tenho um tio que é médico, o doutor João Luiz Aros, ginecologista aqui na cidade. E ele, André, vamos jogar, vamos jogar. Eu falei, tio, vou jogar. Fui lá, voltei com um pouco de dinheiro, fui lá e comprei uma raquete pra mim. E comecei a jogar com o meu tio. Cara, me apaixonei. Falei, eu quero jogar isso. Não quero mais nem saber de futebol, tanto que eu não jogo mais de futebol. E comecei a jogar tênis. Jogar tênis, jogar tênis. Daí, em 2011, eu voltei pro Emirados com uma excursão do mar. Troquei minha raquete, comprei uma outra que eu queria, uma red, por causa do Guga. Que eu gosto da marca red, enfim. E aí, eu tô no Bourbon, com a minha família, que eu voltei da China. Levei elas pro Bourbon, passar um final de semana. Encontrei com o fininho. E tirei uma foto com ele. Ele me fez uma presepadinha comigo, assim, mas assim, beleza. Valeu pela foto. Ah, ele é argentino, né? É, normal. E o tênis é uma paixão que eu tenho até hoje. Eu jogo todo, final de semana. Não me desafiou ainda, porque eu tô com o joelho ruim. Tá, mas eu tô esperando esse desafio. Eu, vendo bolinha de tênis, vendo gripe, quem precisar. É, vai ter show. Precisa de bolinha de tênis, vai me procurar. Vamos agora com a parte sentimental. Vamos mostrar a Fernanda e a Beatriz, a sua esposa e sua filha. Eu amo muito vocês duas. Cara... Te amo, a Bia. É. Que mulher que você tem, cara. É, espetacular. Espetacular. Falar delas vai me deixar emocionado também. Olha a sua filha como é linda, meu Deus do céu. Isso aí foi no Natal. No Natal do ano passado. Minha filha tem sete anos. É uma bênção na minha vida. Se eu soubesse que filho era tão bom, eu já tinha feito uns oito, mas mais novo. Né? E eu só fui descobrir isso tarde. Foi que nem o William. É. É. Filha é bom demais. E a Beatriz veio de uma maneira, assim, que... Eu conheci a Fernanda em... Eu estou dez anos junto com a Fernanda. Estamos onze anos juntos de namoro e casamento. Eu tinha uma loja de material ortopédico no consultório, que eu nem vou citar o nome aqui, porque eu me recuso a citar o nome do cara, ali na Férez Franco, descendo, que foi médico da Inter. Opa! Tá certo. E eu tinha uma loja lá de material ortopédico. E a Fernanda trabalhava lá na clínica com RPG já. Aí, um dia, eu estou lá na loja. A loja era minha e do meu irmão. Eu estou lá na loja. E a Fernanda foi lá trocar um dinheiro. Porque as meninas pediam, através da loja, troca um dinheiro. Ela entrou, eu vi, falei, caraca. Meu número. É. Daí, cheguei, fechei a loja, fechei tudo. Liguei para a minha cunhada e falei, Janaína, quem é uma morena assim, assim, assim? Ela, André, sei lá, assim, assim. Ah, já sei quem é, Fernanda. Falei, ah, Fernanda, legal. Nossa. No outro dia, ela já foi, já falou, Fernanda, o que você está pensando? Isso aqui, com meu cunhado. Aí, no outro dia, no sábado, a Fernanda foi trabalhar, eu fui trabalhar na loja também. Isso aqui, troca telefone. Oh, o que você está fazendo? Vamos sair, vamos. Aí, eu fui para Cuiabá, trabalhar no misto. Aí, fui para o Central. E, resenhando com a Fernanda, via, não tinha nem o WhatsApp, era a MSG, não é a MSG, não, do Facebook, Facebook, MSG, Facebook, troca ideia. E ela estava acabando de sair de um relacionamento. A gente ficou dois anos nisso. Olha só. Aí, eu voltei dessas peripécias minhas, Central, Cuiabá. Falei, vamos sair, vamos sair, vamos sair, vamos sair, vamos sair, pá. E aí, o que você acha? Acho que começamos a namorar, namorar, dois anos, casei com ela. Linda. Eu estava em Brasília. Daí, ela saiu do emprego, fomos morar em Brasília. Aí, a concepção da Beatriz foi em Brasília. Bonitinha. Aí, voltamos, ela grávida. Então, a Fernanda é uma mulher que, além de mulher, é minha amiga, minha guerreira, minha parceira, meu porto seguro. Ai, que show. E a Beatriz não tem o que falar, né, cara? Ô, tio, te ama, viu? Um beijinho para você. É, Beatriz é... Fernanda, continue sempre cuidando do nosso comendador. Ela fez, só hoje de manhã, ela fez 45 perguntas, aonde eu ia, o que eu ia fazer, com quem eu ia estar, mas por que eu tinha que ir. Está vendo? Então, a Beatriz é uma benção, e eu sempre quis ter uma filha, e aí nasceu a Beatriz, inteligente, fala pra caramba, maravilhosa, linda. Foi na rádio me ver. É. Foi na rádio ver um programa nosso. Sim, Beatriz é uma... Uma benção. Eu vou deixar a última foto dos seus pais, porque eu acho que é. Eu também estou... É complicado, mas vamos mostrar os pais do André Zaros que... Faz muita falta. Muita. Ali, a data está errada, ali é 2005, né? Minha mãe, Célia, Zaros, meu pai, Roberto, Zaros, nós tínhamos acabado de chegar do Rio, com a taça, de campeão. Minha mãe estava de cama. E ela não tinha, não conseguia sair, mas esse dia ela reuniu forças, foi até Jundiaí com meu pai, só pra tirar essa foto. E um mês depois ela faleceu. Então, só recordações, lembranças boas, e essa foto é muito significante, porque os meus pais, não só pra mim, mas pros meus irmãos também, meus pais sempre foram muito presentes, mas os meus pais não viveram as fases boas nossas. Hoje a minha irmã está muito bem de vida, muito bem consolidada, meu irmão está muito bem de vida, muito bem consolidado, eu também, e os meus pais não viveram. Minha mãe faleceu com a minha idade que eu tenho hoje, 56 anos, meu pai faleceu com 63, minha mãe faleceu em 2005, meu pai faleceu em 2007. E assim, é uma coisa que eu não entendo, você perder seu pai e sua mãe por idade, eu entendo, eu entenderia perfeito que é idade, um dia eu vou morrer por idade. 90, 80, é normal, mas eu perdi minha mãe por doença, e assim, não é que eu perdi pra minha mãe, minha mãe teve que fazer transplante de rim. E minha mãe era pra durar em média de 12 a 15 anos, ela durou 23 anos. A minha mãe viu meu sobrinho João Pedro nascer, e viu meu sobrinho Otávio nascer, que é o filho do meu irmão, mas não viu a minha sobrinha Maria Clara, e nunca vai carregar minha filha, nunca. Então, isso me consome muito, consome mais do que outra coisa, meus pais não poderem carregar a minha filha. Mas, tudo é um mas, você tem que entender e olhar pra frente, e continuar, né? Esses dias eu estava conversando com um amigo meu no clube, ele estava elogiando muito a minha mãe, que ele conheceu muito a minha mãe de próxima, ele falou assim, cara, mas a sua mãe está lá em cima, está te olhando, e eu falei assim, cara, isso não me consola. Tudo bem, está lá, está tudo bem, mas não me consola. Eu queria ela aqui presente. Eu trocaria tudo, todas essas medalhas, todas, todas, todos esses títulos, tudo, todos os patrimônios que eu tenho, tudo. por um dia ela carregaria a minha filha, um dia, só, só. Mas isso é impossível, né, cara? É impossível. Então, essa foto é muito presente, muito significativa, tem muito sentimento nessa foto. Enfim, faz parte. Não sei nem o que eu falo, rapaz. Como faz parte também o meu irmão, o meu irmão Pedro, um cara especial na minha vida, um cara, o irmão que eu tenho um amor imensurável, né? O filho dele, o Otávio, já tem 19 anos, está na faculdade, já está seguindo o seu caminho. Meu afiliado, outro amor gigantesco, minha cunhada, Janaína. A minha irmã, que é uma pessoa presente, a Simone Zaros, que é uma pessoa presente demais na minha vida. A gente se fala, a gente se... Entendeu? Meu cunhado, o Fred, meus sobrinhos, o João e a Maria. Então, assim, eu sou abençoado. Eu tenho essa ideia de ter uma esposa maravilhosa, ter uma filha maravilhosa, mas ter uns irmãos maravilhosos, ter uma família maravilhosa. Tive uns pais maravilhosos, né? Eu sou o que sou por causa dos meus pais, né? Por que eu não bebo? Por causa da minha mãe, porque minha mãe nunca bebeu. Por que eu não fumo? Por causa da minha mãe. Meu pai bebia. Meu pai não era bêbado de cachaceiro. Final de semana, festa de família, normal. Mas eu podia conviver com os meus tios que bebiam pra caramba. Podia ter seguido essa linha, não. Mas a minha mãe, ó, não faz bem, não é legal. Por que eu sou católico? Por causa dos meus pais. Porque a gente ia sempre... Sempre a gente vai na missa, sempre se levaram na missa. Sempre a gente levou na igreja. Sempre lá no São Benedito. A gente cresceu dentro do São Benedito. Então, eu tenho essa personalidade forte. Porque meus pais me deram essa condição de ter personalidade, de lutar. Eu sempre fui buscar as minhas coisas. Nunca veio de graça. Todo mundo acha que eu nasci num berço de ouro. E eu não nasci num berço de ouro, Edmar. Não nasci. Na época da doença da minha mãe, eu fui morar com uma tia minha. Porque meus pais não tinham condições de criar a gente. Condições de dar comida pra gente. Minha irmã foi morar com os avós. Meu irmão tinha seis anos. Que a minha mãe foi morar com a mãe dela. Porque a gente não tinha condições. Meu pai não tinha condições. Que todo o dinheiro que ele ganhava era pra cuidar da doença da minha mãe. Que os filhos dela estavam paralisados. Era hemolidiazis de duas a três vezes por semana. Tinha que levá-la pro hospital. Remédios caríssimos. Então, a gente não tinha condição de nada. Nada. A gente passou uma fase da nossa vida. Que quando a minha mãe foi operar, nós voltamos pra casa. Dividia-se as coisas em casa. Então, todo mundo acha que eu sempre fui berço de ouro. Que eu sempre nasci em família rica. Cara, a gente sempre foi batalhador. A gente sempre foi... Pessoas que foram buscar... A minha irmã tem todo o sucesso que ela tem hoje. Não é porque o meu pai deixou uma herança pra ela. O que o meu pai deixou de herança foi a dignidade. Ele deixou a casa que eu moro. Só. Mas a minha irmã chegou onde ela chegou. O meu irmão chegou onde ele chegou. Porque eles batalham. Porque nós não nascemos de família rica. A gente foi batalhando, batalhando. Meu pai perdeu tudo, cara. Tudo. Sabe o que é um pai chegar e falar assim? Não tem. Ia pra escola. Quando a gente voltou, ia pra escola. Eu tinha uma roupa pra ir pra escola. E uma roupa pra ir pra missa. Porque não tinha condições de comprar mais nada. Então, todo mundo olha pra mim e fala... É, mas você sempre foi bem de vida. Nunca fui, cara. A gente sempre foi família de batalhadores. Então, hoje a gente tem essa condição porque a gente foi buscar atrás. E meus pais não podem viver isso. E eles não podem viver isso com a gente. De pegar um final de semana, vamos pra um hotel. Pegar um final de semana, umas férias vão viajar. Pegar um final de semana, vamos fazer isso. Então, isso me consome mais do que aquela pergunta que você fez da Inter. A Inter te incomoda? Não. Isso me incomoda. Isso me consome. Isso me magoa. Meus pais não estarem aqui presentes com a gente. Não terem vivido um pouco mais. Claro, eu tenho que agradecer a Deus e ao médico que fez a minha mãe viver 23 anos. Porque minha mãe era pra viver 10 anos. Por um erro médico lá atrás. Então, a gente é muito grato por tudo. Eu não estou cobrando coisa assim. Não sou ingrato. Nada. Eu agradeço a Deus por tudo. Porque tudo faz a gente ficar fortalecido. Tudo está fazendo a gente ficar cada vez mais fortalecido. Então, cara. Seguir, olhar pra frente. E continuar caminhando. E o arrependimento? Pra fechar. O arrependimento foi... Eu estava no Emirados. Isso aí, muita pouca gente sabe. E agora, muita gente vai ficar sabendo. Quando a gente não tem cabeça. E a gente deixa o ego atrapalhar a vida da gente. E eu sempre fui um cara... Eu nunca fui um cara... Eu sempre fui um cara de um ego muito grande. Mas não que eu demonstrasse meu ego. Mas eu tinha um ego muito grande. Uma vaidade muito grande. O Wagner foi pro Grêmio. A gente ficou lá. Os caras me chamaram. A gente quer que você fique aqui. Cumpra teu contrato. Dois anos. Tudo que você tem, você tem direito. E não sei o quê. Você pode ficar com o seu carro. Com o seu apartamento. Você vai ficar... Só vai ficar no 23. Aí, o meu ego me fala. Não, eu preciso voltar. Porque as pessoas precisam saber que eu morei em Dubai. Aqui em Limeira. Então, eu... Ah, vou voltar? Não, não quero. Obrigado. Vou voltar. Vou voltar. Mas por que você quer? Eu nunca falei isso. Mas era isso. Ah, porque vai ser legal. As pessoas falam. Ah, você morou em Dubai. Você morou em Dubai. Foi por isso. Então, esse é o meu arrependimento. Isso, quem sabe só, era a minha esposa que sabe disso. Não sei se a minha irmã sabia disso. E hoje eu estou colocando em público o meu arrependimento, o meu ego. E é o que eu falo para os caras hoje. É o que eu falo para o surgador independente. O meu ego me trouxe aqui para o independente. Porque se eu tivesse um ego um pouco menos, mais controlado, se eu soubesse me controlar minhas emoções lá atrás, eu estaria rodando com o Mancini até hoje. Então, esse é o meu arrependimento. Zaros, meu querido, que bate-papo, hein? Ah, legal. Duas horas e quanto? Duas horas e vinte de bate-papo, contando um pouco da sua história. E essa gravação foi feita na quarta-feira. Estamos meio-dia e quatro. Daqui a cinquenta minutos você vai viajar com o independente para Santa Bárbara. E eu vou narrar o jogo daqui a pouco. Meu irmão, toda a sorte do mundo para você. Cara, que lição de vida. Edmar, eu assim, palavras para te agradecer. Eu vou falar aqui várias. Gratidão, irmão. Que Deus te abençoe. Assim, as formas mais puras que eu tenho para te agradecer por essa oportunidade. Contar um pouquinho da minha história, né? Contar um pouco da minha trajetória, das coisas boas, das coisas ruins. Isso é uma coisa ímpar, né? Essa oportunidade é uma oportunidade que vai ficar gravada para o resto da minha vida. Entendeu? Eu poder expressar o meu sentimento, né? Trazer esse sentimento de coisas aqui que a gente viveu ali, meus pais, minha esposa, minha filha. Duas horas e dez, duas horas e vinte. Parece que nós estamos aqui faz dez minutos. Verdade. Contando. Por quê? Porque a companhia é agradável. Obrigado, meu querido. Porque você é um cara do bem. Porque você é um cara que deixa a gente à vontade. Você não é um cara que faz perguntinha para induzir a resposta, para você usar as coisas para falar bem ou mal. Você é um cara que é natural. E eu peço a Deus que continue te dando saúde e sabedoria. Amém. Mas muita. Porque o resto você corre atrás. O resto você faz. Você me deu uma oportunidade na rádio. Eu falava para o senhor, eu tinha dificuldade para falar. Não, mas vamos, você vai. E aí você fez eu quebrar mais um paradigma. de falar. Quantas entrevistas você conseguiu fazer comigo no Independente? É verdade. Não consigo, eu não falo. Porque eu acho que a minha voz é horrível. Mas você, com o seu jeito, com a sua forma, você consegue essas coisas. Então, vim hoje aqui. E eu demorei um pouco para vir, por causa dos compromissos. Sim. Mas eu sabia que quando eu fosse, ia ser legal, cara. Ia ser uma coisa bacana, uma coisa de coração, uma coisa verdadeira. Leve. Leve e verdadeira. Porque você é verdadeiro. Porque você tem esse caráter de verdadeiro. Porque você tem essa índole. Porque seu pai e a tua mãe te deram essas referências para que você fosse assim. E espero que você continue sempre assim. Sempre assim. E eu não estou fazendo média porque você vai falar bem de mim. Não. Eu sei disso. Eu estou falando porque eu sinto isso por você. Como eu sentia, como eu gostava do Naldinho, como eu gostava dos caras, que é um cara que sempre me apoiou. Então, cara, te agradeço de coração. Gratidão. Obrigado pela oportunidade. Tem várias pessoas que eu gostaria de agradecer. E eu não posso deixar de agradecer ao Rodrigo, diretor do nosso clube, que me deu a oportunidade lá para trabalhar na escolinha. Rodrigo, muito obrigado. Ao André Uga, que também deu força. Grande Uga. Para eu poder ir para lá. Tem história para contar. Tomou um soco do Jornal Baiano. Tem que falar aqui, pô. Mas assim, a leveza, a forma como você conduziu, as histórias, foi muito legal. Foi legal. E aquilo que eu te falei, espera um dia ser mencionado no troféu. Fumar galho. Ô, gente, troféu Fumar Galho para o André Zaros, pelo amor de Deus. Como é que pode? Eu achei que você tinha. Não, eu nunca fui nem... Por um campeão da Copa do Brasil, levando o nome de Limeira para o mundo inteiro, não ter um troféu Fumar Galho? Você sabe que é um sonho que eu tenho também. Eu também. Então, vamos nós dois nessa aí, gente. Toda entrevista, pergunta para o William, toda entrevista, eu trouxe o Fumaça aqui, trouxe o Guilherme Guido, eu falo, eu também tenho vontade de ganhar. Está faltando. E assim, e aí não é a vaidade. Não é. É um desejo. Exato. É um reconhecimento, mas não de vaidade, porque eu não sou melhor que ninguém. Mas é um troféu que faria bem para a gente. Você não me fez uma pergunta assim? Você é um limerense. O que você acha de ser um limerense? É? Isso é uma satisfação em ser limerense. É lógico. Você tem um troféu desse. Eu concordo. Tanto eu quanto você, acho que a gente merece. Enfim, mas se não vier, está bom, está tudo bem, vida que segue, o importante é que a gente seja feliz. Mas você vai ganhar, pode ter certeza. Tomara. Zaros, meu querido, um beijo no seu coração, muito obrigado. Você sabe que você é bimba. Obrigado, igualmente. Você é um grande profissional, torço demais por você. Deus te abençoe sempre. Amém, cara. Parabéns pela família linda. Amém. Por ser um cara íntegro, de muito caráter, um grande profissional, um grande amigo. Estamos juntos sempre. Edmar, conte comigo. O que eu puder te ajudar, eu sempre vou te ajudar. O que eu puder ajudar as pessoas, os clubes aqui de Limeira, é só conversar comigo, não façam ideia errada de mim. Exato. Não achem que eu sou isso, é só ligar e perguntar. Eu faço questão disso. Mas se não, eu vou continuar fazendo o meu trabalho, ajudando o Ângelo, ajudando o João, como eu ajudei. Um dia o Guto pode me chamar, o Mancini pode me chamar de novo. Eu acho que um dia eu vou ter uma segunda chance. E aí você vai ser a primeira pessoa a saber. Obrigado pela oportunidade. Gente, um beijo coração seu, Edmar, um beijo coração de todo mundo. Guilherme, não, né? William. William. Salgadinho. Salgadinho. Valeu, cara, pelas fotos que você colocou. Ficou bacana. Gente, Limeira, um abraço, um beijo a todos, estamos juntos. Valeu. Com os trabalhos técnicos do William Henrique, com essas inúmeras medalhas, desse grande campeoníssimo André Zaros, um dos melhores preparadores físicos do Brasil. A gente completa mais um podcast. Tenho certeza que você gostou, tenho certeza que você se emocionou, assim como eu, como o William, como todo mundo que está assistindo. Os recortes, você acompanha tanto no meu Instagram, Edmar Pimba, quanto no meu canal do YouTube, Edmar Pimba, com a supervisão sempre do Lucas Claro, aquele que quase não faz barulho quando vem, mas está tudo certo. Gente, um grande abraço, boa noite, até a próxima, Zaros, você é Pimba, meu amigo, meu irmão André Zaros, até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho